A cena é aquela, né? A noite já tá caindo sobre Baldur's Gate, vocês ali estão preparados, estão tensos, e o Deep tem essa revelação de que agora vocês têm os mapas inteiros dos esgotos desse distrito. Ah, sabe, gente, a gente desculpa que é uma cidade fugida. Exato, ainda só da passagem entre uma casa e a outra, vocês têm todo o mapa do distrito. Inclusive as aberturas, né, os bueiros certinho, vocês podem ver, novamente, vou até botar aqui pra todo mundo poder ver aqui, onde tem as entradas dos bueiros, todas as numerações, todo o caminho e supostas passagens. Esse é o mapa que o Guthrie tem. Esse é o mapa também que o Blackbeard trouxe aí com dois anéis pra gente. Toma ali, inspiração, meu povo, estamos todo mundo com inspiração, já vou atualizar. Uh, é verdade, tem isso aí. Pode seguir, pode seguir. Eu tô atualizando aqui, eu já falo quanto que a gente tem. Pode seguir. Coisa linda. E agora vocês têm essas informações de que existe uma safe house aqui no número 7, do Zentarim, que você não sabe exatamente o que tem ali. É do ladinho da taverna da canção da Elfa. Número 7? Número 7. O Marquinhos tá, já descreveu ali. Lembrando também que a barbearia Halfling, que a Seraphina falou que os Halflings, a galera meio estranha e tal. E ainda tem o outro lojista que é o Kemet, que vocês não chegaram a ver. E tem o Fatos Feitílicos, que é daquele mago meio doido que não tá agindo direito nos últimos tempos. É verdade. Ô Estefinha, deixa eu aproveitar, cara. A gente tem... Como a gente tá... Assim, eu tô capturando o... O... O Ro 20 em outra tela. Então, pra eu não precisar ficar mexendo, dá o Shift Click pra poder jogar a gente no mapa onde tu quer que a plateia veja. Eu tô dando o Shift Click, né? Não, não. É isso mesmo. Ótimo. Continua fazendo isso, que daí é... Tipo, o que tu quiser que a plateia veja, tu dá o Shift Click. Perfeito. Fechou? Tá. Tá, então assim, quem que tá ali... Quem que tá comigo quando eu peguei os mapas? Acho que tu e o Marquinhos, né? Eu e o Oliver, né? Não, você tava sozinho. Você tava sozinho. Não, não tava junto contigo? Porque não tinha todo aquele esquema que tu tinha que entrar junto com ele, por causa que ele tava meio que proibido de entrar na casa do outro cara e tal. Sim, é o próximo passo. A gente se separou pra matar um tempo e conversar com os outros mercadores do processo. Ah, tá. Esperando a... A... Porra, o que o seu nome é? A... Clarice? A... A... Não, a personagem é? Triel. É Triel. Triel. Eu sempre confundo com outra. É Val e Triel, tá. Val e Triel. Esperando a Triel descer, né? Ou vamos antes. Eu acho que o ideal seria esperá-lo descer nas ruas e depois ir até o Guthrie. A gente... Mas quem que a gente... Mas a gente não vai junto, né? Quem que a gente vai junto que vai ser atacado? Triel ou Triel? Guthrie ou Orel? Orel. Orel. A gente vai entrar pela casa do Guthrie, pro porão, pra não levantar suspeitos, né? Pra gente não bater na porta do Orel e ficar lá. Entendi. A ideia é, tipo, ir pelo Guthrie e descer pelo porão dele e ficar na espreita lá por dentro. E vocês têm essa suspeita porque o... O Orel tava falando com muita ênfase, ele falou abertamente, então vocês ficaram louco lá. Abertamente, é verdade. É, vários vizinhos escutaram, cara. Então tá, então eu vou... Sim, 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 sim. Eu vou... Eu vou sair da casa do Zuck, então. Tá? Que eu tô... Agora eu tenho... Eu tenho os esgotos, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa dos esgotos de novo. Porque talvez, cara... Talvez já role por aqui. Esses números que tem não são os mesmos, né? Não são os mesmos. Porque eles têm bem mais cômodos no geral, assim, nos esgotos, né? Você pode ver ali. Isso, é. Então, por exemplo, ali o 11, 12, que na verdade é a parada, não? O 11 e o 12, 13, são as coisas ali. O que significa que eu consigo... 11 Orel, 12 a passagem, 13 o Guti. Então, o que significa que eu consigo... Não é o do Zuck ali? Zuck é o 40. Zuck é o 40, é verdade. Mas eu consigo entrar no tipo 40, descer e ali... Não, não tem uma conexão. Não tem uma conexão do 13 pra aquela água ali, ó. Também pode entrar pelo bueiro. Lembrando, esses bueiros aqui, ó. Aqui e aqui. São os bueiros de passagem ali que estão meio iluminados. Mas o 13 pra... É, mesmo pelo bueiro não daria, né? Não, do bueiro pro 40 dá. Do bueiro pro 40 dá. Não, ele quer entrar no 13, né? No 13, é. Mas tudo bem, eu vou... Eu vou sair da casa lentamente, então. Tipo, tentando... Assim, parecer como se fosse... Porque na verdade ele é um comerciante também, né? Uhum. Então eu saio lentamente, pá, não sei o quê. Tô com o mapa guardado, tá? Ele não tá aparente. E eu vou olhar pra direção da casa da... Tipo, Serafina. E sentar na escadariazinha ali do Zuck. Aguardando o Oliver Grey Castle sair ali de dentro. Beleza. Valar e Amélia. Eu quero um teste de cada um de vocês. Pode ser percepção ou intuição. Percepção. Percepção, intuição. Eu vou de intuição, então. Pode dar. Meu! 11. 11. 11. Esquece que tem a inspiraçãozinha, né, velho? Mas será que... Não. Eu vou usar, então. Eu vou usar, Steffi. Eu vou usar a inspiração. Pode usar. Pode rolar de novo. Ah, acho que será 12. Gastou inspiração hoje? Gastei. Aham. Gastou inspiração. Eu não gastei não, tá? Porque... Beleza. Então, da esquerda. É, o 19. Não é isso? É o da esquerda, é 19. Tá. Eu dei uma dormidinha, se eu tava ali em cima do telhado, eu... Não, tô aqui, tô aqui. Valar. Tu tá sempre de olho, assim, por suspeito, especialmente daquelas figuras que tu tinha visto antes, né? Uhum. Tu não consegue ver aos arredores ninguém daquelas pessoas. E tão lá os lampieiros, tão lá os guardas do punho flamejante fazendo as rondas ali. Tu não sabe se são rondas comuns ou não, tá? E a passagem pela frente ali da casa do Orel e do Gutti é frequente, sabe? Tipo, eles estão ali, digamos, vou dizer, estão ali mais ou menos a uma meia hora. Eles já passaram uma vez, sabe? Fazendo um caminho, ó. Deixa eu meter um desenhozinho muito doido aqui. Um caminhozinho. Aqui. Aqui. Esses homens são quem? Dos punhos flamejantes. Tipo, a guarda noturna, sabe? Aham. Tá. Tá. Aí eles vêm pra cá, aí eles vão, né? Fazendo toda uma volta, enfim. Tá. Tu não tá detectando nenhuma ameaça visualmente. Tu imaginava que os caras já teriam colocado uma emboscada em prática, assim. Já a Amélia, vocês estão meio em uma sincronia, né? Meio uma sintonia. Vocês não esperavam, assim. Tem um e o outro que se conheceram ontem. Literalmente ontem, né? Entre caçadores. Tu consegue notar o que o Valar tá notando, assim. Tu não consegue ver nenhum tipo de alarme no rosto dele. Mesmo que, né? Seja mais encapuzado, assim. Mesmo de noite, ele tem uma certa luz e ele, né? Evita ser visto. Mas tu consegue notar ali pelo olhar dele que não parece nem um pouco alarmado, nem um pouco atento especificamente a nenhuma área. No teu ama, tu acha que as pessoas que vocês suspeitam não atacariam agora? Se ficariam de olho nos novatos. Tá, calma. Ficariam de olho o quê? Nos novatos. Nos novatos, no caso, a gente. É. E, tipo, todas as pessoas que tu vê, tu não chega a reconhecer ninguém, assim, né? Então, tu nota, assim, cara, tipo, pode ser qualquer um. Eles estão, né? Tentando ficar de olho na gente. Não chegando a ver nem tu nem o Valar, pelo que tu imagina. Tá. Claro, vocês estão ali, meu, cultos e tal. Tá. Mas, imagina que eles estejam observando antes de agir. O que pode indicar ou alguém com muita força não querendo demonstrar essa força, ou alguém sem tanta força, assim, querendo tomar cuidado pra avaliar... Sendo cautelosa, sim. Exatamente. Meus instintos dizem isso, então? É isso? Exatamente. Um instinto chamado Shogun 370. Valeuzão, Estefim. É isso mesmo. Valeuzão, brother. Tamo junto. Cara, qual porra? Eu já atualizei inspiração. Se vocês estão em dúvida de quantas inspirações vocês têm, é só usar exclamação inspiração no chat. É... Então... Cara, então... Tamo de sangue feral, velho. Tá, mas isso foi só eu que senti. É isso? Eu tenho que passar isso... Eu tenho que passar isso pra eles de algum jeito. Isso. Tá. Fala, Lu, fala. Não, então. Eu vou olhar pra Amélia e... Sabe aquela coisa do armador, assim, no basquete, que ele olha rápido, tipo, ele olha rápido antes de fazer o passe, assim. Então eu vou olhar pra ela no sentido de... Parece que tá calmo, contudo, vamos manter a tensão. A tensão redobrada. Algo não está muito certo aqui que não vai dar muito certo no final, sacou? Sim, sim, sim. É, então, eu não, eu entendi. Eu tô só pensando em... Eu acho que não vai ter como eu passar esse sentimento de, tipo... Beleza. Porque, tipo, combina com, na real, o que eu quero fazer. Porque, de fato, se a pessoa tá cautelosa, a gente tem que se manter quieto, né? Então... E, tipo, dobrar a tensão. Definitivamente. Porque se ele realmente tá fazendo algo antes de agir, sabe? Tá tentando observar a gente antes de agir. E eu sei, na minha cabeça, que nós não estamos sendo vistos. Então, que nós nos mantemos assim. É nóis. Eu, tipo, só... Eu olho pro Valar, assim, e, tipo, dou o mesmo olhar, sabe? O que a Triel está fazendo? Bom, eu tomei a forma de qualquer pessoa aleatória que eu vi na rua durante o dia. Na verdade, teve isso ainda. E... Eu começo a ir na direção que a gente precisa ir, meio que esperando que os meninos vão seguir meu passo, mas também não muito preocupadas, porque é a parte deles. Tá. E eu também mando uma mensagem, né? Mental pro Valar, pra ver se tá tudo bem, se tem alguma coisa que eu preciso saber. Lembrando que vocês conhecem a língua de sinais dos Drow, hein? Vocês sabem se comunicar numa língua de sinais dos Drow. Mas... Mas... Sabe aquele negócio, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Pois é. Eu nunca te escutava. Eu nunca te escutava. É, eu também não sabia disso não, mano. Mas é muito... Caralho, por favor. Isso aqui é da crônica esportiva, entendeu? Isso aqui é do futebol, mas já é essa aí. Cara, faz muito sentido, velho. Muito bom, é, velho. É muito bom. Aí, Jaqueline, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Isso aí é... Essa é maravilhosa. É, eu ainda mantenho... Pra não dar nenhum tipo de sinal. Fora. Entende? Pra manter aberto o canal da comunicação ali com a Adriel. Beleza. Oliver. Mas eu acho que a Clarice não tinha terminado, hein? Não, eu queria saber se tava tudo bem com você, na real. Eu só digo assim, né? Tá tudo muito calmo. Então... Atenção redobrada. Atenção redobrada. A forma que eu tomei é humana, tá? Bem... O mais normal é impossível. Fechou? Beleza. Alguém no chat disse que era a sabedoria ansiando, vá lá. Ah, boa, boa. Vocês não viram nada, daqui a pouco eu começo com as... Com as frases aqui, meio década de 50, Copa do Mundo, vocês vão ver. É aquele conhecimento que só um dragão milenário tem, né, cara? Perdeu, assim, mas... É isso, cara. Oliver Creek Castle. Copa do Mundo demais. Tá ali, saindo da Serafina. Isso, eu tô saindo. Cara, eu vou direto aqui pro banhão. E eu vou, assim, de um jeito meio... Pensativo, assim, escrevendo um livrinho, assim, tipo... Sabe? Meio que ele é disfarçando mesmo, sabe? Só... Vou ficar ali no menhão. E eu vou olhar lá pro... Pro Zook. Que eu vou estar ali... Tô ali esperando o Deep, né? Vou desmolvê-lo nas escadas. Passar só um sinalzinho pra ele. É, tá ali vendo o Deep ali. Ali perto tem um... Um humano... Muito... Aliás, tu revelou a tua forma... Antes deles... De vocês se pararem? É, quando eu falei isso, então eu vou dizer que não. Mas eu faço um sinal pra eles... Pra Deep indicar que sou eu. Tá, ela mete tipo... E o... Vocês estão naquela ali. O Valar e a Meryl tão vendo ali. Então vocês... Eu faço um sinal... Eu faço um sinal pro Deep. Eu... Tento ser a forma mais indiferente possível pra ela, sabe? Eu só meio que pego o sinal, assim, faço... Faço um sim, assim, tipo... Mais direcionado pro Deep, sabe? Eu vou tentar, então... Vou tentar o caralho. Eu vou me encontrar com ele lá no meio. Eu não vou fazer... Tipo, tentar fazer o negócio de f***. Eu vou ali no meio. Se quiserem arrastando seus... Tokenzinhos, né? Seus tokens ali, né? Pra galera aí vendo e tal. Peguei a vontade. Foi. Então, Sr. Deep, conseguiu alguma coisa? Uma informação importante? Interessante. Sr. Oliver, ganhei crescer. Acredito que encontrei um caminho perfeito pra chegarmos lá embaixo. Caminho? Você disse? Sim. Interessante. Ui. Sim. Ui. A Trial tá vindo, né? Sim. Eu vou meio que ignorar. Trial. Não conheço. Eu também não. Tamo ali conversando. Eu até quando ela tá passando... Eu meio que me aproximo mais do Deep, assim, como se eu não quisesse que ela escutasse. Que a gente falasse. É, eu também. Eu vou dando aquela viradinha de corte. Ih, sabe? Comprei ela, assim. Amélia e Valar tão cientes do que tá rolando ali embaixo. Não tão ouvindo, obviamente, mas... Enfim. Os seus poleiros... Vão ligados. Sr. Oliver, acredito que temos uma possibilidade grande em nossas mãos de passar despercebidos. Entretanto, para o que podemos... Para o que devemos fazer, tudo o que precisamos fazer é entrar em Guthrie e de lá nós podemos ficar em baixo. Sim, então... Seguimos o nosso plano, né? Sim. Acho que... Originalmente, não teremos nenhum problema. Ótimo. Então vamos. A gente vai partir ali para a entrada da casa do Guthrie. Isso. Amélia e vai lá? Quietinho e prestando atenção dobrada, né, velho? Cara, sigo ali olhando, tentando seguir os passos deles, mas assim... Deles, mas não só eles, assim... Sabe, tipo... A atenção passa por eles e ela, tipo... Como se ela abrisse um cone, assim, e ela seguisse, assim. Tipo comandos, assim, sabe? Aquelas... Aham. Comandos, assim. Metal Gear. Metal Gear 1. Metal Gear 1. Metal Gear. Beleza. O Oliver chega ali perto da portinha do Guthrie e nota que ela tá, tipo, entreaberta a porta. E uma luz leve, assim, vindo de dentro. Tá nóis. Fechou? Fechou? Ele já deixou, né? Quer dizer, eu acho que ele é frio, né? Chega lavado em sangue, o maluco tá pendurado de cabeça para baixo. É, a gente vai entrar. Fechou, é bom? Vocês abrem a porta. Numa das portas, assim, ali tem uma velhinha. Uma vela velha. Vela. Vela de iluminação, não vela de velha, tá? Ah, tá. Achei que era uma velhinha mesmo. Fala aqui. Iluminando uma porta. Uma das portas. Eu vou fechar a porta. Eu vou trancar ela, inclusive. Trancou o Jeep de fora, é isso, né? Não, eu entendi. Até o centro também? Fechou. Eu vou... Tem alguma outra entrada pela casa, tipo... Uma janela, alguma coisa que dê? Tem entradas. Eu quero ir... Estão trancadas, né? Mas o... A ideia não era você entrar pela frente, mesmo chamando a atenção, como se fosse uma... Uma empregada, ou algo assim? É, não. É que eu tava pensando em outra coisa. Mas não, vamos... Não vamos arrumar nada, não. Vou entrar numa boa. Não me tranca pro lado de fora, pro oxe. Eu vou pedir pra Triel descrever como é dentro da casa, sacou? Não tem nada de diferente da última vez, né? Não. Então eu descrevo, basicamente, o normal. Sim. Tá, mas calma. A Triel não tá com a gente. Agora tá. Agora eu tô. Não, mas a ideia era você bater na porta do Orel. Você entrar direto lá, como se fosse uma empregada. Porque se você entra com a gente, tu entra com a gente. Eu achei que vocês estavam entrando lá, por isso que eu falei. Não, não. A gente tem um futebol cutre. Ah, tá. Sim. É verdade. Tá, então eu vou... Enquanto eles... Mas eu fico de olho neles e vou bater na porta do Orel. Que era onde eu achei que eu tava. Bate ali na porta. Um pouco, assim, tá o Orel, assim, com... Limpando uns farelos de pão, assim, da barbinha, assim, dele. Sim. É, Bipati. Boa noite. Boa noite. Eu vim aqui por causa do serviço que pediram. Enquanto eu falo, eu tento olhar, tipo, por trás dele pra ver se tem alguém ou alguma coisa. Tá, pode rolar uma percepção. Shablam. Shabliu. Jesus, Shablam. Nossa, posso usar a inspiração pra melhorar um pouco minha vida? Vai ser o 10 daí. Nossa. Espero que não tenha ninguém, né? Porque tu olha, assim, tu não vê nada. Porque tu não vê nada, não sabe se a tua visão tá... Nem casa. É, nem ele. É, não sabe se é muita luz, cara, mas... Puxa, Renato. Meio que, ah, não tem nada aqui dentro, sabe? Tá bom. Então eu só... Mantenho o meu disfarce de... Vou limpar a casa. Tá, ele... Comendo, assim, um sanduíche, assim, tipo, deixa eu entrar. Tá bom. Onde estão os produtos de limpeza da casa? Me disseram que iam ter produto. Pensa um pouco, ele... Ah, ele fecha a porta. Não, vem, pode me seguir aqui. Ah, o que é de limpeza. Ele vai te levando pra porta onde dá no porão. Ah, que rio legal. E o que vocês fazem agora? Ali... O Oliver e o Jeep, eles veem que da porta onde tem uma vela, tem uma outra vela numa outra porta. Eu sempre ouço velha. Como assim? Tem uma... Pensa na passagem da porta, assim. Tem uma vela embaixo, como sinalizando aquela porta. Embaixo da porta? Não, não embaixo, tipo, no chão. No chãozinho tem a porta, aí no chãozinho ali, onde tem a passagem pela vela. Acesa. Tá, eu olho pro Oliver. Marquê porqueria, se vocês humanos gostam de colocar uma vela em lugar nenhum. Deve ser a entrada do portão, do porão. Mas a vela está em lugar nenhum, ela está no centro da sala. Eu vou, tipo, dar o... Bater com o pezinho, assim, na madeira, assim, se, tipo, procurar. Não, tipo, tem duas velas, uma vela ali numa parte e outra vela numa outra porta. Ah, numa outra porta? Numa outra porta, são duas velas, assim. Ah, eu entendi que o Dipe falou que estava no meio da sala, do lugar nenhum. Mas não é no chão, tipo, no meio da sala, no chão, assim? É no chão, mas na passagem da porta, entendeu? Ah, é só pra indicar a passagem. Ah. É menos sinistro do que parecia. É, tipo, na soleira da porta. Tá, entendi. É, parecia outra sinistro da porta. Corja, achei que era um ritual satânico do cara. Tá, vamos... Tá, vamos entrar e tocar, tipo, pro porão. Na verdade, a gente está entrando pro porão. Partiu o porão, então? Partiu o porão. Partiu o porão. Ah, meu Deus do céu. O tema. O tema, agora só torci pra que tenha funcionado. Tá tudo escuro pra mim. Carinha de felicidade do Stefan, cara. Caralho meu, né, velho. Isso aí é só pra quem... Tá, tipo, tá tudo escuro pra mim porque eu não tô ali embaixo. É isso. É só pra quem tá escuro não. Eu não tô também. Tipo assim, eu tô aí e tá escuro. Ah, tem que botar a gente lá. Tá, beleza. Eu vou botar a gente lá. God damn. É porque a gente tá lá em cima, né? É. É. O Alplac, Biel. Vocês têm visual, então? Tu tens visual, Pedro? Eu tens. God damn. I can't see some stuff. Eu tô pegando spoiler aqui pelo... Ai, que safadinho, cara. Cellphone. O Lu abrindo a stream, eu vou ficar... Agora vocês podem ver ali. Eu acho que não. Pode ver também, Tephinha? Ou não? Eu não sei. Como é que eu faço pra todo mundo ver? É, só se eu colocasse pra... Eu queria que eu não vejo. Eu queria que todo mundo ver a luz ou algo assim. Não, não. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Eu vou sair do chat, cara. Só pra me... Só pra me guardar emoção, entendeu? Não sei se eu tô vendo nada. Daqui a pouco eu volto, galera. Eu volto. Ó, o Diabo Muito Louco disse ali, ó. Que a tocha é 2020. Beleza. 20 pés, né? Caso... Quote-quote. Mas ninguém vai se detox, né? Porque todo mundo tem Dark Legion. Ah, o Oliver acho que não. Não. Eu tenho. Não, o Oliver tem. Ah, tu tem? Que safado. Azimar tem. Ah, tem. É, então eu vou fazer isso. Vou voltar ali pra Tiel também. Só morro que eu tenho Dark Legion nesse jogo, véi. É verdade. Ralf não tem também. E em Skyfall ninguém tem. Tiel. Apareceu. Apareceu, beleza. Tiel tá... Tá só eu e o Lu aqui, ó, véi. Sei de nada. Opa, I see something. É, I see something também eu não gosto. Na verdade, sim. Eu só vi por causa da live, porque aqui eu não tô vendo nada. Mas é isso aí. Não, eu vou... Eu vou guardar o segredo. Vou ficar aqui. Obrigado. Vocês escutam correntes? Puta que pariu, véi. Uma coisa mexendo em correntes, assim. Quando a gente desce no... Tá, então eu e o Oliver descemos do tipo porão e a gente escuta correntes? É, ali vindo dessa sala aqui do meinho. Escutar corrente no escuro, bicho. E até eu tô vendo uma criatura muito grande ali. Meu... Uma criatura muito grande? Eu olho pro Deep, assim, tipo... Eu colei nela já, pô. Ou já chegasse mesmo ali? Eu olho pro Deep e já não tava no meu lado, né? Eu puxo a espada e vou trazer. Caraca, não tem essa não, velho. Meu Deus do céu. Vai ter combate mesmo? Não tem essa não. Vai ter combate. Cara, a gente tá tentando ser... O meu pensamento, tá? A gente tá tentando ser Sneaky. Uma merda de uma criatura que não tá no nosso plano. Começa a racionalar uma corrente. A gente tem que silenciar ela o mais rápido possível, tá ligado? Calma, e se for uma desestimação do Orel, véi? That's it got a go, véi. Se for o doguinho dele, véi. That's it got a go, véi. Acorrentado. Mas parece um cachorro, pelo menos. Eu nem sei que porra que é essa. Não precisa parecer, tá ligado? Cara, o que vocês estão vendo é isso daqui. Opa, agora eu vou pegar spoilers. Ah, isso aí vai dar pra ver? Vai dar pra ver aí? É, pô, pô. Não custa, né? O que que é? Ô, gente. Carniceiro, merda. Meu Deus. Ah, não, você tem que morrer, tem que morrer. É, você concorda comigo que isso aí tem que ir pro saco, né? Não, não, não. Iniciativa, galera. Impossível da Triel. Puta merda, guys. E eu. E eu e o Lula em cima, por mim, no telhado, véi. Iniciativa, iniciativa, iniciativa. Tem que clicar no toque e enrolar, né? Eu vou... Eu consigo mandar mensagem pra ela pra saber como é que tá as coisas? Não, não. Nem precisa, eu mesma falo. Tem um puta bicho nojento aqui, porra. Não alcança a sua telepatia. Não alcança? Não alcança. Não alcança, então eu falo com o vento. Ô, meu Deus do céu. Aqui. Abre a ficha. Gente, onde que tá a iniciativa mesmo? Não tô achando socorro. Aqui. Não, esquece. Tá na minha cara. O maluco. O bicho tá nervoso. O maluco falou 21.13. 21.13. O maluco falou 21.13. Pra ver, tá nervosaço. Porra. Segura. Ele falou assim, ó. Eu vou ter um desempate com o 21 e vai ser ponto 13. Segura. Shazam, caralho. Shazam, caralho. Ele começa mesmo, então? Ele começa mesmo, então. Caralho. As iniciativas de vocês foram uns negócios ruins. Esse bicho, assim, já tava cheirando vocês de longe, assim, né? E ele tá meio que, tipo, amarrado numa armadilha de urso. Várias armadilhas de urso pesam por várias correntes, tá ligado? Ojeito. Caralho. E ele tava aberto ali? Tipo assim, ele tinha acesso pros dois porões? Cara, agora vocês tinham visto... Ele tava no meio aí, essa passagem, né? Vocês veem aqui um buraco bem menor do que ele, né? Provavelmente ele se esmagou por ali. E parece que entrou ali e, de repente, plack, caiu ali nas armadilhas. E ele tá preso aí. Talvez ele seja muito faminto por esse motivo. Então, primeiro... Você consegue... Ele consegue chegar ali no deep, porque o deep chegou bem pertinho dele. 21 tentáculos pega, né, velho? Pega. Deve ser 3 de constituição, meu querido. Tentáculo nos tentáculos. Que delícia, cara. Tentáculo. Passei, segundo. Cadê o dano do tentáculo? Foi esse dano. 6 poisons. Isso. Você está... Você resistiu, cara. Ele inclui, assim, te morde de uns tentáculos nojentos, assim. Tem uma gosma no teu braço, assim. Mas tu... Não vai ter, não. Não vai dar, não. Não vai ter. Tentáculo aqui já tem o meu, já o suficiente. Exatamente, segura. Tentáculo aqui, ó. A galera tá conseguindo ver o HP ali dos bichos? Tá. Deixa eu botando aqui. É, o do cara, não. Como o spoiler já foi dado, eu vou... Eu vou voltar aqui. Agora o segundo ataque. Eu vou voltar, cara. Segundo ataque? Não, porra. Aí não dá, né? Não, tem segundo ataque. 13, pega? 13 não pega, né, Joe? Não pega. Beleza. Artnok. Sou eu? Maluco. Clássico. Pau, diagonal. Eu posso ficar aqui? Ah, pode. Posso? Na verdade, ele ocupa quatro, né? Mas tudo bem, então. É, eu fico pro lado aqui, né? Então. Se eu tô adjacente, tá tudo certo. Eu olho assim, esse é um absurdo. Nos dias de antigamente, nós comíamos esse negocinho, né? Bicadeira, não falei assim, não. Tomaram um jogo? Um manezinho. Caramba. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Por instinto, correto? Sim. Podemos dizer que sim. Tá. E o que tá fazendo barulho, então, dá... Eu conseguir olhar assim e ver que, na verdade, são as armadilhas de urso, né? Isso. Com uma bônus action, posso tentar dar um animal handling? E dar um... Easy boy. Agora, agora ele tem fez. Com uma action? É. Ah, não. Uma ação é pesado demais, pô. Sou leal e mal. Eu vou bater nele. Eu vou bater nele. Eu vou bater. Será que eu tô... Quanto será que eu bato nele? Wreckless Attack. Será que precisa? Eu tava doido pra... Não, não. Eu não preciso. Eu vou dar... Opa, ele rolou a âncora junto. Rolou o dano da âncora, tem que tirar dois ali. 21 pega? 21 pega e sobra. Deu 13 de dano, então. Pô, espero que pegue, né? Senão... 13 de dano, maluco. Cara, tu tira um naco assim, tira uma da pata da frente dele, mas agora o bicho tá puto. O bicho tá mais puto ainda. Acredito que esta criatura daria um outro minuto do seu padre. E é isso aí. Eu vou confiar... Olívio, Greycastle. Carcel cinzento. Eu vou confiar na sua palavra, senhor Jeep, mas eu não vou experimentar. E vou... Vou... Esse é o cacete, velho. Sentale. Nossa, Rafa. Cadê a música de porrada? Eu tô... Eu tô... Eu tô assim... Triel. 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 Tá dando... Interferência. Como é que aquele cara daquele programa falava? É... Ó, não sei o quê. Que ele chamava no... No ponto de... Ah, a música com o batizinho do... Pegou. Obrigado, senhor. Por que não apareceu dano? É só clicar no BattleX. Clica no BattleX no chat. Eu cliquei no BattleX. Não, clica aqui no chat. Ah, no chat. Não, não lhe dano. Não, não lhe dano. Ele já tomou 22. Segura. Machadada. Machadada na perninha... Na outra perna. Na outra parte. Porque tu pegou... Quebrou a outra parte. Tá na frente, maluco. Ele tá tipo... Sempre assim, assim. Só com as corguinhas. Tá vendo os gosgos. Triel. Vou ficar ali. Fechou. Eu. Triel. Triel. Eu vou... Dar uma aproximadinha aqui, né? Pra ver o que cacetas está acontecendo. E eu vou... A criatura. Tá vendo esse fichão gigante aí agora. Eu vou voltar. A criatura não é surda, né? Não que tu saiba. Tá. Eu vou... Cadê meu fichão? Eu vou usar... Ah, quer saber? Foda-se. Eu vou usar a Eldritch Blast mesmo. Porque vai que ela é surda, né? Né? Dale. Gente, joga em baldo dos leitos. Tá bom, vai. Um, gente. Sete puro? Caraca, eu tô mal hoje, hein? Não, mas faltam os bônus. Faltam os bônus, então. Ué, por que que não foi? Clicou no spell? Então, eu cliquei, mas ele não... Ele só tá me ignorando. Agora! Agora foi. Vamos contar esse. Agora foi um ataque recente. Clica ali na Eldritch Blast pra dar o dano. Como diria o compadre Washington, agora! Desde dano. Mal. Ó, vou usar um... Não é necessariamente uma mecânica, mas é só pra sinalizar. Ludio. Uh! Ludio! 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 Metade da vida. Metade da vida. Ah, peraí, peraí, peraí. Na verdade, é... Cadê meu modificador de wisdom? Não foi 3, não, o dano dele. Foi 5. Porque... Eu tenho uma habilidade que faz eu adicionar o dano do meu modificador de wisdom no meu dano do Eldritch Blast. Eu não tinha carisma. Eu quis dizer carisma. Finge que vocês ouviram carisma e é 3, na verdade. Então deu 6, né, Dano? É o Agonizing Blast, é a habilidade Warlock nível 2. Ah, é muito roubada, essa porra. Pode modificar na tua spell lá, tá? Eu acho. É, pode modificar na tua spell. Ó, revelei a barriguinha que eu fiz a dele. Se eu não ouvir a minha irmã, eu vou gritar assim, ó. Snake! Desculpa o caralho, eu vou passear a noite toda, velho. Eu tomei uma Heineken e eu tô muito louco. Louco não. Agora o verme, o verme tá puto. Mas eu tô animadinho. Ele tá puto, ele olhou assim pro Oliveira. Vem me avisa aí, se eu quero. Gente, eu tô com o Hunter's Mark, deixa eu usar. Pelo Deus. Eu não quero o nome demais. Vamo lá. Pentáculos. Delícia. Dez pega? Foda, então não sei querer. Dez, dez. Caralho. Dez pega? Ah, um... Dez pega, segura. Dez, de vez foi natural? Dez, de vez foi natural? Não, não. Não, não foi natural. Quatro de dano no Oliver, né? Ele foi morder no Oliver. Cara, eu... Hum... Eu vou fazer um esquema de oito. Conforme vocês forem batendo no bicho, geralmente quando ele pegar blood, assim... Dependendo do que vocês terem, eu vou revelando a vida dele, os stats dele, tá? Pra mostrar como vocês tão, tipo, aprendendo sobre o inimigo. Mestre. Diga. Cara, eu tô vendo o... Né? Ele deu a mordida no... No Oliver. Cara, eu olho pra ele, giro de lado, assim, a âncora. Dou aquele... Vuf. Vuf. Passo pra trás, assim. Dou aquele salto pra trás e desço ela pra lei reta, assim, pra decepar. É um reckless attack. Upa! Shazam. Shazam, caralho. Vinte e um... Uh, vinte e dois, pega. Vinte e dois, pega. Porra. Deu quatro, dano. Porra, mas... Quatro, dano. Porra, tipo... Quatro é capaz, mas não penetra muito, tá ligado? Não, não, é que ele rola os dois ali, só no caso de cair críticos, aí ele faz a coisa. Tá, mas eu vou... Quatro no um... Trouxe uma força, mais dois... Eu só tenho mais três tipos. Entrou em rage. E eu não entrei rage, é. Ah, tá, 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 tá. É isso aí, né, cara? É isso aí. Caralho. É isso aí, eu vou bater de novo, cara. We gotta kill him. Mata, pelo... Pelo amor de Deus, mata, mata, que ele vai ter reckless ativo. Ele vai ter vantagem, maluco. Não, calma, calma. É, pois é, agora ela tá com o Pedrago fantasma. É, se a gente pode resolver, se a gente é de boa. Não é de boa. Pegou, pegou, pegou. Cris de gol, pegou, vai. Ui, velho, achei que eu ali, ó. Pô, não pode esquecer, a gente tá com inspiração, né? 20 e 20, hein. Sabe que ele tem seis de iniciar, tá? Tá, seis anos. Aqui, seis anos. Essa foi a contribuição do Marquês. Triel. Como que é? Essa foi a contribuição. Eu vou tacar a raiozinha dele de novo. Que é que é assim. E eu vou me aproximar um pouquinho mais também, porque eu não tô conseguindo enxergar as coisas, agora eu enxergo. Vai adjacente nele, assim. Assim? É. Vai ficar adjacente a ele, vai ter desvantagem, ataques à distância. Shooting into me, Ren. Porra. Paris, tu ouviu que tu ia ter desvantagem? Se você atirasse daí? Ah, não, eu não ouvi, desculpa. Então, eu não... Bom, agora eu já me ouvi, Flores. Não, não. Não, 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 não. Não, dá nada. É, o Steffi não tô falando, tu não escutou, então não dá nada. É, tipo, é... Tá, então... Eu... Tá, eu não... A imagem não me deixa enxergar tudo, mas eu tô com... Mas, enfim, se alguma coisa... Se alguma mudança de movimento acontecer, é muito importante, e eu desculpo depois. Beleza. É que eu não consigo deletar o... Dynamic Let, senão eu vou deletar um monte de coisa. É, não, é porque ou eu vejo o bicho ou eu vejo a bipida do bicho. Eles não ficam no mesmo raio, mas tudo bem. É, tá, rola de novo. O dano tá bom. Tá rola o dano. Mata, pelo amor de Deus, mata. Não. Deu 10, ele não deu. 10 de vida. Se fosse 10 do dado, matava. Se fosse 10 do dado, matava, cara. Se fosse 10 do dado, matava. Quem é que vai ser... Cara, o velho carniceiro... Vocês não conseguem ler muito bem um bicho desse, mas ele tá favorado, tentando arrancar as correntes, que ele tá todo despedaçado. Ele parece que tá querendo fugir, só. Se eu fosse good, eu estaria com dó. Mas eu não sou. É, eu, definitivamente, não me importo muito, não. Caralho. Ele vai gastar toda a coisa dele dando dodge, né? Vai ver uma nova de defesa porque não consegue sair dali. O Artnok. Tá, beleza. O Artnok vai atacar sem vantagem. Isso ali é um bichinho. Desculpa. É. Eu falo, eu não sei a natureza dessa criatura, mas seria o ideal, deixar ela fugir. Ela pode representar um perigo para a cidade. É, eu já matei ela. Ele tá falando... ponderando assim, tipo... É, enquanto ele tá... Descendo assim. Bom, então agora eu vou um pouquinho pra frente que eu consigo ver tudo. Obrigada. Acredito que você tava falando alguma coisa, monsieur Olivier? Eu tava falando que um sopado dessa criatura pode ser que seja... Interessante. Concordo com você. Cara, vou puxar a daguinha e cortar, tipo... Tirar o olho dela, assim. De onde vem o olho de criaturas desse gênero são iguarias. Enquanto tu tá fazendo isso, eu vou aproximar, assim, botar a mão no teu ombro e vou te dar um League of Ends e vou te curar os 6 de dano. Tomou. Uh, que bom. Me sinto quentinho. 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 Quentinho, quentinho, quentinho. Quentinho, quentinho. Tá, e aí? Tá, o que que a gente... Bom, eu vou dar uma, tipo, mexida de volta pra sala onde a gente tava, tá? O que que eu vejo aqui? Na sala do Goofre. É uma bagunça absurda. Basicamente, ele não deve usar esse porão há muito tempo. Tá, tipo... A única coisa que ele deve ter colocado se foi ele ou o Orel, né? Tu não sabe exatamente quem foi. Ou se talvez os dois tivessem colocado aquelas armadilhas ali. Mas esse porão não tá sendo usado lá. Tem um monte de sujeira. Tá. Quem sabe por causa dos bichos mesmo. Companheiros de grupo devremos estar preparados. Ali... Ah, tá, perdão. Faltou uma coisa. Ah, falta. Aqui, nesse canto, tu consegue ver várias ferramentas de... de, né, trabalho, de pedra. E o ponto focal tem uma mesa de madeira mais ou menos aqui no canto onde tem o mesmo tipo de desenho, né? A mesma estrutura de desenho da... Todos os... A mesma mapa que tu tem. A mesma mapa que tu tem tá ali. Aquela mesa. Ah, tá. Caralho. Eu... Quebra a mesa. Beleza. Caralho. Chato. É isso. Como que é? A mesa tinha o quê? É isso. A mesa tinha o diagrama do mesmo mapa dos esgotos que vocês têm. Ah, tinha uma pinha? Tinha. Aí eu falo Informação é poder. Nós temos um poder em nossas mãos e não devemos compartilhar com ninguém. Eu vou dar uma olhada no buraco que o bicho entrou. Cara, é bem pequenininho, assim. Eu escuto o bagulho. Consegue escutar esse barulho que tá ouvindo agora? O cheese. É. Eu conseguiria fechar esse buraco? Olha o drama analisado. Um trabalho, assim. Um tempo de trabalho. Talvez. Agora, rapidamente, não, né? Não. Não, tá. Então, tudo bem. Acho que não vai acontecer de novo. Tem mais alguma coisa excepcional na sala que o bicho tava além do bicho e do buraco? As armadilhas de osso. Ah, boa. Eu vou desarmar a armadilha, vou tirar a perna do bicho, vou armar de novo e botar na frente do buraco. Ah, boa. Caso. Eu vou tocar, então, pra outra sala. E eu falo pra Triel. Acredito que devemos agir em breve. Como estava longe do monsieur? Não, é normal até onde eu percebi. E ele tava um pouco sei lá, hanging durante a noite. Interessante. Bom, algo que indica ele será atacado esta noite, correto? A menos que eles desistam, sim. Devemos estar atentos. Por um acaso conseguimos ter algum tipo de comunicação com o exterior? Aqui não, mas se eu subir eu consigo falar com o meu irmão. Inclusive, é uma boa eu subir, porque eu já tô aqui há bastante tempo e ele vai achar esquisito. E você acredita que é possível se esconder lá em cima? Existe algum lugar que você poderá ficar escondida e preparada para atacar os atacantes? De algum jeito. Perfeito. Você será uma ótima súdita. tá. E eu subo. Aí eu falo para o Pai Oliver. Há tempos atrás eu contratava assassinos para eliminar a competição. Entretanto, ele sempre tentava me matar de novo. Resolvi, então, assassinar os assassinos. E eu vou contar uma história antiga sobre o Império. eu e o Oliver vamos ficar lá embaixo atentos ao barulho da casa e já prontos para subir, né? Acho que tipo, o som de um barulho maior a gente vai estar tipo, nossa ready action é subir, na verdade. Beleza. Quando eu subo eu consigo falar com o Alar de novo? Então tu chega ali, isso, onde tu tá ali aquela tua distância tu consegue. Porque não é muito longa a distância, tipo 18 metros. Tá, eu ligo o radiozinho de novo e falo nossa, tinha um bicho muito nojento lá embaixo. Nojento? Como? Ah, nojento tipo uma larva bizarra como eu tava presa. Mas é só isso. E os meninos estavam lá também. Eu preciso que alguém me role um D20 puro. Não, o chat, o chat, o chat, como é que rola o chat? Assim, exclamação D20 puro. Olá, chat. Vai lá, chat, exclamação D20 puro, não esquece não, esquece do puro não. Tem que ser alguma coisa? 15. O meu resultado que apareceu foi o 15. Acho que foi o 9, o 15 foi o... Isso foi do Pedro Rocha. Ela é isso. Suave. Podemos seguir. Cara, eu tô olhando pra ver como que tá, assim. Porque imagino que eu tava fazendo esse processo, observando tudo e tal. É, eu acho que agora se não acontecer nada, a gente espera. eu vou ficar lá limpando de boa e de olho pra ver se alguma coisa acontece também. E aí eu aviso pra ela, assim, aqui fora a mesma situação. Atenção é redobrada e tomei cuidado aí embaixo. A mesma situação que a Amélia e o Valar tiveram antes, tá tudo quieto, as pessoas estão ficando mais quietas. A noite tá caindo, né? Sim. Cada vez mais. E quem ficar ali na rua depois desse horário basicamente ou é guarda ou é lampieiro ou é bandidinho. 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 Exatamente. O que vocês fazem? Espera. Tá lá embaixo o Bartnock, cara, a ideia agora é esperar qualquer movimentação zentarim ou suspeita de um zentarim que vá vir cobrar ou que vá, enfim. Ou alguma coisa que só pareça esquisita. É. Tá ligado o Brooklyn Nine-Nine? Stay calm, stay calm, stay... Então, é tipo isso. Também o de Marquinhos lá embaixo. Stay calm, stay calm. Só ficar algumas horas o stay calm. E, cara, nada de estranho acontece, o Pui Flamengo a gente faz a sua ronda ali. Ela fica ficando cada vez menos frequente, a ronda, porque talvez seja preguiça, talvez seja os horários deles. Aham. E fica tudo suave. a Amélia ela vê digamos aqui em ponto ali umas duas pessoas saindo pela janela. Pessoas saindo pela janela? Poxa! No segundo andar, assim, escalando de uma forma bem habilidosa, assim. Tá, calma. Ela está indo ou saindo? Saindo. Tá. Onde? Aqui. E elas estão carregando alguma coisa? Elas estão carregando um saco. Ah! Tá feitinho. Elas olham assim pros lados. Pra onde é que elas, tipo assim, pra onde é que elas vão começar a correr? Pra cá. God damn. Pra onde? Pra onde, Tef? Pra longe. Tá, me dá um segundo, Tefinho, pera. Porque, tipo assim, eu não sei se vale a pena desviar o nosso olhar pro bandidinho comum, tá ligado? Pra, tipo, o que que é essa casa aqui embaixo? Eu sei o que que é isso aqui. O que que é isso aqui? Tu não sabe o que é isso aí, exatamente. Parece ser tipo apartamentos. Eu tenho algum método de comunicação com o Lu? Não que tu saiba, né? Tipo, tu pode chegar, dar uma subiuzinha, pá, acenar pra ele. Sabe, no escuro ele vê bem, ele te vê daí perfeitamente. Sim. Os atletas, eles já, tipo, já saíram fora, assim. Aí tu escuta lá longe, assim, um grito assim, fica na puta de novo, não! Minha cirola! Ah, não, eu vou deixar, eu vou deixar quieto. Eu só vou falar pro, eu vou, tipo, virar pro Lu e vou falar aqui, tipo assim, vou tentar passar pra ele que, tipo, bandidos assaltaram um lugar ali. Mas parece, mas que... Quando ele sinaliza, aí eu dou de ombro, assim, eu olho rapidão e volto, assim, e, tipo, faço um sinal, tipo, foco no principal. É, é, eu tô com isso na cabeça também, então. Mas eu vou precisar do que o cara tá falando aqui, tá? Tipo, de repente, se ele falar alguma coisa muito estranha aqui, vai que ele, tipo, que deu pra ouvir ele gritando, meu, não sou o que lá, vai que ele fala, tipo, caralho, roubaram o meu artefato, bizarro. Roubaram o meu artefato! Pelo que você quiser ver o que tu quer conversar com o Oliver nessas horas, pode estar à vontade. é depois, pode dar. Pode ir. Eu vou pedir na real, depois que passam algumas horas, para o mapa, para o Deep, para eu ficar analisando ele. Tá, acho que era com isso que eu ia puxar a conversa, na verdade. Enquanto a gente tá ali ouvindo, eu tô mostrando para ele o mapa, falei de onde que, tipo, eu consegui ele, e aí eu vou puxar assunto, na verdade, para poder falar com o Oliver sobre, tipo, justamente sobre, cara, o que que, tipo, o que que ele faz na cidade, eu sei que ele tem um título nobre, como é que ele conseguiu esse título de nobreza, e tal, estou bem, tipo, interessado no sobrenome dele, né? Então, eu vou estar meio que conversando contigo sobre isso, assim, enquanto a gente fala sobre o mapa, sabe? Não, beleza, eu vou abrir tudo, deixa eu contar a história, conta a história da vida, tipo, tipo, O Valar, ele vai ver, enquanto isso dura, aqui, um homem decrépito, pedindo dinheiro, implorando por dinheiro ali, para dois punhos flammejantes que estão passando ali, um dos caras do punho, ele é grosseiro, dá quase um chute no mendigo, o outro, ele se ajoelha, assim, ele é um pouco mais gentil, tu não consegue ouvir o que ele está falando, mas é meio que, tipo, tu vê que ele consegue dar umas moedinhas de copo, assim, e seguem, seguem a sua ronda. Cara, eu só ouvi, eu nem olhei para ele, assim, eu ouvi, para ver, tipo assim, para tentar sacar, de olho no movimento, para não perder de vista o movimento, eu estou achando isso tudo muito estranho, esse modo, esse modo do mestre querer desviar a atenção da gente, do ponto principal, pensei alto, desculpa, que esse cara, vamos passar várias horas, e aí, Oliver e Deep, querem falar o que vocês conversaram? Cara, eu me pergunto muitas vezes, quando conversamos, vamos fazer uma coisa antes disso, tá, beleza, Pedro, o Deep perguntou para o Oliver, como é que ele era, assim, eu quero que o Oliver me fale, o que que ele faz com a nobreza dele, ele é um vadio, ele é, faz alguma coisa, ele trabalha, ele é filhinho de papai, filhinho de mamãe, cara, o Oliver, está nobreza do Oliver, Laveu, da Arquistã, Jão do Marquinhos para fora agora, eu faço umas festas, na verdade, chama as pessoas, não, o Oliver, ele trata, a nobreza dele, de forma mais inocente, ele é, ele é tipo aquela, aquele filho, assim, que é o último da, é o último na, na, na cadeia de, tipo, hierarquia, sabe, né, ele é o mais novo, sabe, então, ele sempre foi meio que, assim, aquela criança que, teve, teve um papel forçado sobre ela, assim, tipo, você tem que ser um bom guerreiro igual ao seu irmão, você tem que ser boa, bom em políticos igual a sua irmã, um dia você pode ser o, o tesoureiro da cidade, não sei o que, porque ele sempre teve esses papéis empurrados para ele, ele nunca, meio que, aceitava aquilo, ele sempre foi meio que, fugir para brincar com as crianças na cidade baixa, doava dinheiro que, tipo, não devia para, para pessoas que precisavam, saia fazer festa, saia fazer festa, cara, então, a impressão que o Deep tem é que ele realmente é um peixe fora d'água, né, mas ele tem muito orgulho de ser um recastro, ele sabe que a família dele fez muito pela cidade, sabe, apesar de ter esses jogos políticos e tudo mais, de ter sempre, óbvio, interesses, jogados e tal, ele sabe que isso faz parte do jogo, ele joga também, sabe, mas ele, ele não, ele não gosta de ser aquele, ele é nobre, certinho, que, tem um papel para a cidade, e é que isso, sabe, ele sempre quer fazer mais, do jeito dele, então, por isso que ele resolveu, por isso que ele meio que, ele pega, faz as malas, deixa uma cara para o pai dele, ó, vou ficar três meses por aí, e sai se aventurar, cara, e essa é uma aventura para ele, começou assim, sabe, e como ele recentemente descobriu também, que ele é filho de Baal, e ele ainda está entendendo com o que você trata, ele tem esse pequeno detalhe, exato, então, tipo assim, para ele foi um chifar que fudia, e para ele, ele não aceitou isso ainda também, é, e também, sabe se ele realmente é filho de Baal, o teu pai é teu pai, ou a tua mãe é tua mãe, né, exato, fala tudo isso, fala tudo isso para o Deep, fala tudo isso para o Deep, ele não fala, ele não fala sobre, ele não fala sobre isso, ele não fala sobre isso, ele não fala porque, tipo assim, ele nem sabe se é verdade, ele ainda está, absorvendo a informação, e ele quer, ele quer descobrir mais, sobre o que é seu filho de Baal, então, mas é claro, mas é claro, que o Oliver é um azimar, ele, é claro que ele não é um humano comum, ou não? Sim, ele até fala, ele fala, ele fala que ele foi, que ele foi abençoado, que ele tem, abençoado não, ele não, ele não considera uma benção, ele só fala que, que uma entidade, tocou ele, era pequena, é, que é de onde vem os poderes dele, mas ele não tem fé, por exemplo, ele não é um paladino de fé, os poderes se manifestam, meio que pelas emoções dele, assim, quando ele quer fazer o bem, quando ele quer ajudar alguém, quando ele quer curar alguém, tipo, se manifesta, sabe, quando ele precisa, se manifesta, ele não reza, não, acredito, entretanto, isso é uma pergunta que vem em minha cabeça, senhor Oliver, é, o quanto, que a sua família compreende o poder que existe nato na sua pessoa, você diz que eles querem que você seja apto como seu irmão, ou conversa dela como sua irmã, na verdade, o meu irmão do meio é um tifne, isso, isso é do sangue, a sua família é um trânsito quanto complicado, Greycastle, assim, é da família Greycastle, a gente não sabe exatamente de onde vem, é uma família muito antiga, mas, em algum ponto, em algum ponto, alguma coisa estranha aconteceu, então, é relativamente, e, e mais ou menos, a cada duas ou três gerações, alguma coisa acontece, a minha foi a mais estranha, em algum ponto, todos são anjos de demônios, por algum motivo, é, em algum ponto, alguém nasce, em algum ponto, alguém nasce, mas e mais, isso é meio que assim, a família já meio que aceitou, mas é, é complicado, isso é complicado para uma família nobre, de, de Borges Gate, porque, obviamente, a empresa não vê isso de forma muito, você deveria acabar com a sua competição, com seu sangue abençoado, como assim, você deveria se mostrar superior, matar, eu estaria, eu estaria fazendo o que eles esperam de mim, sabe, eu não gosto muito disso, você está planejando, acabar com eles pelas costas, muito interessante, você poderia confiar entre eles, entre eles, parecer uma última assassina, de fato, de fato, na verdade, eu estou me sentindo um pouco, fora do lugar, nesse nosso grupo, porque todos, parecem muito experientes, e vividos, até o espirro, andar de cima, são muito misteriosos, e vividos, e experientes, eu espero que vocês aceitem, uma coisa que eu aprendi, senhor Roliver, é que, existe muito mais, no livro, do que simplesmente a capa, somos estranhos, sim, é verdade, e aí, nisso eu arrumo, um, um tentáculo, meu, da tipo, cabeça, com um tentáculo, que sai de dentro, somos muito estranhos, é verdade, mas por dentro, somos criaturas simples, como qualquer outra, queremos um bom lugar, para comer, um bom lugar, para dormir, e também poder, para acabar, com nossa competição, você, por outro lado, parece ter algo, muito mais complexo, você tem um coração bom, o coração bom, Oliver, é como uma espada, de duas gumes, o primeiro gume, é aquele, que você vai utilizar, para acabar, com seus oponentes, o outro, entretanto, será usado, contra você, ser bom, não te leva, a muitos lugares, positivos, saiba disso, lembrarei disso, vocês chegam, a fazer algum, planejamento, ao longo disso, além dessa, dessa tangente, assim, vocês, acabam vendo, que vocês gostam, de conversar, um com o outro, assim, porque querendo ou não, vocês são de famílias, obviamente, para o Deep, a família do Wecast, não é tão importante assim, não é mais isso, porque ele, afinal de contas, ele era um fucking imperador, é, então, na conversa, já posso puxar assim, mas então, o senhor, o senhor, puxou esse assunto, sobre a nobreza, mas o senhor, então, é um nobre, cuide mais sobre o seu imperador, não sou nobre, os nobres servem a mim, eu sou um imperador, não, isso, então, não mudou muito, de lá para cá, não, mas, cuide mais, ah, sim, o que aconteceu com o seu império? o meu império era glorioso, o que aconteceu com ele, eu não sei, porque eu entrei em um sono profundo, e acordei aqui, a exposição, lá na cidade de Valdirskete, a exposição, a maldita exposição, acabando com a nossa, com o nosso legado, teve um sarcófago, meu sarcófago foi roubado, inclusive, acredito nisso, um homem não pode nem descansar em paz, alguns milhares de anos, não sei quanto tempo passou, acredito, entretanto, isso realmente é uma coisa que te incomoda muito, tu não faz a menor ideia de quanto tempo passou, porque o registro de datas, seria completamente diferente, exatamente, e o meu império era subaquático, ou não? era subaquático, era subaquático, era tipo, era meio, Atlantis assim, exatamente, é isso que eu ia falar, pensar numa Atlante, não necessariamente de armas, pessoas, no fundo do mar, interagindo, e era um negócio poderoso e grande, uma coisa que você deve entender, senhor Oliveira, que para mim, estar na superfície também, é um tanto complicado, mas quando o senhor diz que quer, dominar a superfície, e trazer o império de volta, o que exatamente isso implica? Isso implica o seu plano? Eu vou, primeiro eu vou dominar, depois eu vou encontrar, magos poderosos, que podem fazer, o oceano tomar tudo, destruir tudo, subir, aqueles que são mais aptos, vão sobreviver, e vão poder ser meus novos súditos. E se, e se a gente fizesse uma abordagem, um pouco mais, mais assim, contemporânea? Não. Quem sabe, assim, a gente pode começar, trazendo conhecimento, a cidade de Wildersgate, uma associação de preservação do império, qual que é o nome do império? Qual que é o nome do império? Não, eu não sei se é isso. Esse nome, eu acho que eu anotei nada. Esse nome. Aí nós podemos começar, a introduzir o seu império na cultura, de Wildersgate, primeiramente, fazer as pessoas entenderem melhor, o seu império, quem sabe, um dia, assimilar, e juntar os dois. O nome do império é o orgânico, o império de orgânico, Projeto da mar, de Wildersgate, Projeto da mar, de orgânico, como a gente vai trazer os artefatinhos, as criaturas marítimas, pra galera entender, fazer um aquário, o Sea World, império, e aí, porque o meu, o meu nome é Barfnok, Organ Nath, porque Organ é o nome do tipo, império Nath, significa líder de, Ah, irado. Muito bom, Pedro. Se ela não tivesse, se ela não tivesse recuperado, a inspiração, te dava mais uma. Nath, com. Vedalken. Irado. Tá. Acredito que, cara, vamos passar muito tempo. esse tipo de coisa, que você vai fazer, na verdade, nada mais é, do que acabar comigo. Correto? Não concordo. Entretanto, sua abordagem diplomática, será de muita utilidade. você será um diplomata, do meu império, nadando por aí, espalhando a palavra. Perfeito. Consigo te ver. Fechou. Fechou. Caralho. Porque, eu quebrei bravo, negate, velho. Força of negation. Não. 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 Ah, é muito bom. Fechou? Pode seguir o seguinte. Pode seguir. Fechou. Passam muitas horas, o pessoal do telhado ali fora tá bem cansado já. É, né, então. É tipo, no meio da noite, vocês ali embaixo também tão bem cansados. Tá meio, em diante, pra falar a verdade. Vocês acabaram de ter, tem empolgação, vocês eliminaram um verme carniceiro, maluco. Um camarão dos esgotos. Já passou. E nenhum sinal de isentarinho. Que horas são, mais ou menos? Cara, na meia noite e pouco já, quase uma da manhã, passaram-se várias horas. Tipo, cinco horas já passaram, tá ligado? Boa. Caralho. Acredite, senhor, senhor Olivier, que devemos subir para ver se pelo menos a criatura está viva. Pode ser que eles entram só rapidamente, mataram o nosso alvo e estamos aqui discutindo coisas que não vão parar em lugar nenhum. Justo. Justo. Eu, né, antes de subir, eu vou bater na porta, você dá um... pra ver se essa... Eu consigo ouvir? Consegue. Se planejaram bem o suficiente pra ficar ligados. Eu abro assim, bem, tipo, coloco a cara pro lado assim. O que vocês querem? O Triel está vivo. Perfeito. O homem não foi morto ainda. Não, não foi. Você poderia ter sido morta só o atendimento, não sabemos. Eu acho que eu sou melhor do que isso. Perfeito. Um assassino é perfeito. E fecha a porta. naquela rua. Uma partida de avagarinho assim. É, tipo... Amélia. Amélia, Amélia, Amélia. Fala, Estes. Quando tu vê, assim, né, o pessoal está conversando assim, tu nota, assim, de canto de olho. A partir... Saindo do edifício 2, o seguinte. Seguindo a rua, um pequeno grupo de homens parecem arrastar um saco pesado na direção das docas. Mesmo na luz difusa, isso aí. Na luz difusa da noite, você consegue ver que eles estão cobertos em tatuagens e uma pele bem bronzeada de meses no mar. E, de vez em quando, o saco começa a se mexer, assim, se movimentar todo, e os piratas são forçados a parar e chutar até que ele pare. tá, beleza. Aí eu vou... Aí eu vou regalar o olho e eu vou fazer assim, vou apontar pro... Vou apontar, tipo, daqui pra cá. Sabe, vou chamar a atenção do Valar e vou apontar daqui pra cá. Tá ligado? A primeira coisa que eu faço, Triel. Oi? Tá tudo bem aí? Eu vou até... Eu dou uma checadinha no homem pra ver como é que ele tá, só pra confirmar. O Orel tá de boa. Ele tá bem, assim. Steffi, eu vou começar a me movimentar, tá? Ele tá de boa. Por cima dos telhados. Tá. E não acontece isso. É, eu avisei o Valar, sabe? Apontei pra lá e eu quero começar a me movimentar pelo telhado. Beleza. Eu vou fazer esse pulo. Você vai fazer qual... Ou você vai fazer qual movimento? Roxinho. Cara, eu vou fazer um movimento de... Eu não sei se a gente tem algum tipo de sinal de ameaça ou de perigo e eu vou dar a direção. Vocês querem ter... Vamos fazer o seguinte que vocês combinaram um sinal já que vocês precisaram tantas horas ali. Tá. É. Deu tempo de desenvolver uma língua inteira. Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, que é o sinal de alguém morrendo, sabe? Fechando o olho e aí eu faço assim, naquela direção ali. Fiz assim. Tá. Assim e aí, tipo, seguir pra... Tipo, eu quero pular o telhado aqui, Estefinha. Uhum. E eu, tipo assim, onde é que os caras estão aqui exatamente, mais ou menos? Cara, eles estão... Deixa eu mudar aqui de tela. Que é, tipo assim, eu tenho toda essa movimentação aqui sem precisar... Saca? Tipo, tá tudo unido aqui. Eu quero mexer por um lado. No ponto onde tu tá chegando, eles estão aqui já. E avançando pra cima. Tá, eu vou querer vir até aqui, então. Então eu vou querer vir até aqui. Eu consigo ver eles. Não consegue ver. São, tipo, sete caras. Deixa eu ver sete mesmo. É, sete caras carregando um saco. Parece que tem uma pessoa dentro. Cara, eu vou ficar desse lado aqui. Tá, tipo assim, da minha cabeça, onde eu tô vendo eles, eu não tenho como chegar. Por cima, cara, tu... Não, não, nem que eu fosse correndo, sei lá, daqui pra cá. correndo, tu consegue chegar neles. Eles estão, tipo, andando assim. Eu vou... Eu tô seguindo ela, tá? Eu tô seguindo ela. Sem ver. Vem me seguindo, se possível. Eu tô, tipo assim, partindo do princípio que tu vai conseguir. Seu fim é... Eu vou botar um virote e vou dar um tiro aqui, ó. Eu vou dar um tiro aqui, ó. Beleza. Tá, que eu quero que eles olhem pra trás e eu quero que eles venham checar. Eu quero diminuir a... Como é que é? A velocidade que eles estão... Que eles estão... Se movimentando. Tá. Tu atira ali, tu dá o... Pim! E eles se viram assim, quatro deles já puxam a espada, assim, ficam olhando. Tu realmente consegue dar uma desacelerada neles. Tá. Aí... Eles estão ali, tipo, tentando procurar... O quê, sabe? Tipo, eles ativavam o modo Assassin's Creed de ficar procurando o Kalen, sabe? Tipo, tá vendo? Sim, sim, sim. É, era isso aí mesmo. É, deixar eles alerta. Aí eu quero olhar melhor essas tatuagens. Eu consigo ver alguma coisa dali? São tatuagens que, pra ti, são... Parecem ser típicas de... Piratas. Tá. Nem piratas mesmo, assim. Tipo, tu viu tatuagens semelhantes naquele grupo que vocês quase enfrentaram no... Na taverna. Porém, não parecem ser as mesmas pessoas. Eles saíram daqui? Do dois aqui? Do dois. Tá, deixa eu pensar. De onde tá o dois, cara? Peraí, deixa eu saber onde tá o dois. Ah, tá. Aham. Cara, eu vou... Vou só tentar manter a atenção pra... Eu vou tentar cobrir atrás da gente. Sentir do... a casa do... A casa do... Do Oriel, sacou? Uhum. Porque eu tô bem melhorado no sentido de, porra, alguém quer tirar... Alguém quer tirar a nossa atenção pra algo. Entendeu? Sim. Sim. O Valar tá ali comigo, né? Já tá comigo, né? Ele tá ali contigo, ele tá ali contigo. Tá ali contigo. Tá, beleza. Então eu vou falar pra ele. Tipo, se a gente quiser salvar essa pessoa, a gente vai ter que agir agora. Eles vão embora. Tem alguém no saco. Eles estão em... Eles estão em um número muito grande. Mas a gente tem uma vantagem de posição. Daqui? É. Quantas... Quantas eles estão? Quatro? Estão em sete. Os que foram bem e ficaram em quatro. Ah, tá. Tipo, tem alguém naquele saco. Alguém vai morrer. Aham. Eu digo... Eu digo... Triel, nós temos um pequeno... Uma coisa interessante aqui fora. Ah, finalmente. Porque aqui não tem água. Não aparece algo que envolva... Não aparece algo que envolva diretamente o Aurél. Mas eu fico preocupado com... Alguém que queira tirar a nossa atenção. para que alguma coisa aconteça. O que que está acontecendo aí? É... É... Parece que são alguns... Alguns caras tatuados. Não vou dizer que são piratas, não sei. Mas eles... Eles estão levando... Eles estão levando alguém dentro de um saco. Por isso que eu te perguntei se o... O nosso... Nosso protegido está bem aí. Ah, ele está ótimo. Está melhor que eu. Mas sabe, vocês vão salvar o cara do saco? Ou a mina do saco? Sei lá. É... A Amélia tem bom coração. Não diria a mesma coisa de mim, mas... Bom... Cara, como é que está a situação ali? Eu consigo... Ah... Eles estão como? Eles estão... Eles estão agrupados? Eles estão... Tentando cobrir uma área? É, eles estão indo em direção a um lugar específico. Eles saíram ali do 2. E estão indo para algum lugar. Para cima. E aí, o que a Amélia fez desacelerou eles, né? Deu essa desacelerada deles. Eles estão aí procurando alguma coisa. Mas foi só... Foi só essa para a gente conseguir pensar efetivamente tipo, o que a gente vai fazer e se a gente vai se comprometer a fazer isso ou não. Sabe? Tipo... Por isso que eu também tinha me... Eu falei, ó... Ou a gente salva... Ou a gente tenta salvar ele e a gente vai ter que dar atenção aqui e alguma coisa pode acontecer. Ou a gente... Deixa. E aí eu olho para ele e digo assim... eles estão em maior número. Estão em maior número. Estamos em vantagem. Eles vão demorar para chegar aqui, mas... Nós vamos chamar a atenção de todo mundo também. Eles portam... armas à distância, Estefão? Sim. Vamos ter que ver. Uma besta. Bom, nosso jornalista está fechando. A gente pode criar só também uma distração para a pessoa ali conseguir fugir ou a gente pode deixar eles passarem também. Não é nosso assunto. Em teoria. Nesse momento a gente tem um flashback do Valar. Falou que uma pessoa capturada pode ter a ver com o passado do Valar. Tanto quanto o dragão quanto como o droga. Qual a pessoa capturada pode ter a ver com o Valar? É, algo curto. É... Como o dragão em uma janta. Bate bola, jogo rápido. Bate e capturado. Como o drone como o drone lembra, inclusive aquilo que ele aprendeu com humanos sempre alguém em perigo. Alguém que precisa de ajuda. E como ele se sente com esse embate de reações? Ou pelo menos percepções? Ele faz assim e bota a mão na aljava e faz assim. Malditos humanos são fracos demais. Amélio, o que você tem em mente? Nós podemos atirar no no saco sabe? Onde segura o saco para a pessoa que está se debatendo ali conseguir efetivamente correr eles vão desviar a atenção. Está escuro. Tem umas lâmpadas se iluminando de vez em quando mas no fim das contas a grande maioria está escura. Eles estão carregando torce. Eles não conseguem ver a gente então, né? Não. Eu digo assim vamos tentar pelo menos dar espaço para que essa pessoa fuja. Sim, é. Os que se distraírem tentarem eles provavelmente vão se dividir. Uns vão tentar vir atrás da gente outros vão tentar pegar a pessoa. Quem tentar pegar a pessoa a gente mina de longe. Eles. Sim. Eu vou eu vou eu vou eu vou trocar aqui de mapa rapidinho para ficar mais fácil de vocês se planejarem. Tá. Não, ficou perfeito aí. Está vendo ali os bichos? Tá, estou vendo os bichos. E quem é que está no saco? Vamos botar um saco aqui. Um pouquinho de um saco. Cadê? Marquinhos! Ah, Marquinhos não está aí. Marquinhos, vai ver um bicho num saco aqui no meio deles. Não, aqui em cima quer dizer. Eu não consigo ver. Eu faço então, eu faço. Eu consigo fazer. Dale. Peter, free hand. Segura o meu free hand. Olha como vem, olha como vem. O que está dizendo aí? O free hand está muito bom. O que? Eu não estou vendo. Por que eu não estou vendo? Pronto. Ah, agora foi. Não terminou ainda. Agora foi, agora foi. Não terminou ainda. Olha ali, como é que está. Olha ali, com uma pessoinha dentro e tudo, velho. É muito top são, né, velho? E aí, o que vocês fazem, galera? Vocês estão nessa situação aí. Vocês dois. Só que eu não sei se eu desenhei como token ou está no mapa, mas é nóis. É nóis. Luta aí, está sentado, está sentado. Ah, eu consigo? Segura. Eles estão segurando o saco ou o saco está no meio? Agora está no meio. Eles não estão segurando. Ah, tá, eles largaram então na hora que o Virote bateu no chão e eles largaram. É. Vem aqui, porra, é essa aí. Está vendo que está com o dedinho apontado esse bicho aqui? É você. É, vem aqui, porra, é essa aí. E aí, e aí esse cara, ele está parado em frente do saco? É. Eu olho para a Amélia e falo assim, Amélia, mira nele, talvez, a chance dele escapar aconteça. Bom, eu e você temos um ataque surpresa, então nossas duas flechas podem ir nele, só por garantir. Como é que é o range de vocês? É coisa pra caralho, né? É, eu acho que é coisa pra caralho. É. É, é, é. Eu não sei, eu não sei quanto é o range crossbow, na real, peraí. Deixa eu pegar o livro mesmo, né? Uh! Ah, tem que ser, né? O, o, eu sei que o arco acho que é 120. É, o arco é coisa pra cacete. É, o arco é ridículo. É, o arco é ridículo, cara. Não é isso? É, o arco é ridículo, cara. O arco é tipo, na casa da mãe do cara, ele acerta o cachorro que está no vizinho, tá ligado? Não, 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 não. É, 30 a 120, né? Não, é hand. É crossbow white o meu? Hand. Ah, hand crossbow, tá aqui. É, 30 a 120, aham. Você pode usar a inspiração, né? Pra acabar com a desvantagem, né? Mas que desvantagem? Dá, 30 é o que tu consegue atacar até sem desvantagem. 120 é o que tu consegue atacar com desvantagem. Ah, tipo, de 30 a 120, é tudo com desvantagem? Uhum. É, eu não preciso, eu não vou precisar usar a inspiração por causa que a gente vai ter ataque surpresa, não vai? Vou ter tanto surpresa. Aí vai ser, vai ser, vai ser. Vai ter vantagem, né? Maraxos, tamo junto, maluco. Quatro anéis conosco, velho. Tamo junto, muito obrigado por trazer aqui o seu Twitch Prime pra gente, velho. Muito obrigado. Ah, então, por mim é isso aí. Se quiser, a gente estoura. Vamos fazer uma parte. A gente faz ataque surpresa e a gente desloca. Tá, quem vai se envolver nesse combate? É, eu só aviso a Triel antes, é, tipo, mais ou menos onde a gente tá, sacou? Triel, o que tu vai fazer? A coordenada onde a gente tá. Ah, eu acho que eles dão conta, eu vou ficar, eu vou ficar até, na real, um pouco mais perto do cara, porque se isso for uma distração, a gente não vai pegar surpresa. Isso. Tá, pode se colocar ali onde tu tá posicionado. mais ou menos. Tá. Eu, oi, Stefinha, eu, né, nesse meio tempo faço ritual, corto minha mão, passo em cima do crossbow. A gente arruma o crossbow que tá todo fudido? Sim, é, sangue entra dentro das paradas do crossbow. Eu consigo fazer, eu consigo usar Hunter's Mark? agora. Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui no, no, que você consegue ver, 90 feet. 90? Dá, né? Uhum. Ah, beleza. Então, vou usar, é, é isso que eu vou fazer, eu vou tentar acertar, sei lá, tentar acertar, a, a, a mão dele. Consegue até o cara que tá ali na frente do saco, viu? Parece o chefão deles. Ah, é? Esse aqui parece o chefão, esse cara aqui. Esse aí, parece mais bravo. Tá, que é o que tá com o saco, é o que, é quem a gente vai atacar. É o que tá com o saco, é isso? Isso. É o que tá com o saco, então é ele, é ele. É nele mesmo, é. Fala lá, quem que vai primeiro? Então, vou eu. Dá-lhe. Pode rolar com vantagem. Oxi. 22, maluco. 22. Pega. E aí, tá com o Hunter's Mark, 150, 600. 5 de dano, mais o do Hunter's Mark, né? Mais 16, não é isso? Então, rola aí, mais 16. 2. Menos 7. Eu tô, eu tô imaginando como a gente tá, bocado, como fazer. Deixa eu só dar ideia, só do que eu quero fazer. Antes, eu quero deslocar o mais longe da luz, assim, sacou? E aí, tipo, eu vou, eu não sei como tá, eu quero tentar deslocar o mais longe da luz, assim, como se a luz não... Mas isso vai ser depois, porque rodada surpresa é só o ataque. É, não, é isso, 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 beleza. Tá, mas melhor. Eu só fiz o ataque, tá? vantagens. Foi 18. Não, tá, é verdade, mas pegou. Mas aí pegou, né? Sim, é. Junto com o right, já tá. Uh! Boa! Tá, isso é uma ação de ataque? Isso é uma ação de ataque. Eu posso dar outro com o crossbow expert? Pode. Então tá, então vou atacar de novo. Isso tem esse rolê. Pode, né? Sim, é, então vou atacar de novo. Dá uma ação. E aí vou usar a minha inspiração pra cancelar a desvantagem. Usar essa tua inspiração? Usei. 18 de novo. Porra, delícia. Se for 13 de novo, eu vou ficar feliz pra caralho. Dá isso, tá bom. 23 de dano. Eu vou dar. Cara, eu peguei o crossbow, fiz o negócio do sangue, dei um tiro, encaixei outro e puf, dei outro. 23,7, 30 de dano. Eu vou desistir de vocês, assim. Sai a flecha primeiro, logo em seguida saiu um virote e logo em seguida saiu outro. Então foi tipo 3, assim. Um pegou no braço esquerdo do cara, o outro pegou no cotovelo do cara, o outro pegou na mão do cara, assim. Tá com todo o braço esquerdo, tudo furado. Caralho. Fecha o olhado. Estavam sendo atacados. Arrachem e matem. Eu condeno essa marca aqui. Desça o quê? Desça o quê? Desça o quê? Marca. Marca? Ele falou marca? Marca. Tá. Oh, damn. Beleza. Iniciativa? Uma iniciativa pros piratinhas todos. Damn pirates, man. Pra ele achar a gente, né? Pois é, tem isso. Piratão Capitão. Tô me sentindo... Tô me sentindo o Homem-Aranha aí, pô. Normal do stealth, assim. É. Na verdade, eu, sendo malado, tô me sentindo Batman. É isso. Deixa eu ver aqui. Eu tô na iniciativa, Téo. Taverneiro, eu não tenho ordem ainda, porque eu não sou nível 3, mas eu vou pegar ali, cara. A Tirel não. O Valar tem que rolar, né? A Tirel não tá aí. É, eu tenho que rolar. Ah, é, falta eu. Valar, né? Eu não tô ali. Porra, cara. 21. O maluco é bravo. Beleza, pode ir, Valar. Qual é a situação visual do líder? Ele tá machucado, ele sentiu o golpe. Ele tá com o braço inteiro furado, assim. Mas ele ainda tá, tipo, bravo. Ele levou 30 de dano, mas tá bravo ainda. Tá bravo. Tá bravo ainda. Tá bravo. Mas ele tá, tipo, ele tá blood? Não, é aí, é aí. Então a gente fica blood e eu te aviso a vocês. Tá, beleza. Ele voltou a te dão tá blood ainda, a gente sabe pra avisar? Eu vou atacar ele de novo, então. Tome cobertura, caras lentos. Ô, rapaz. 27, velho. Cacete. Quase crítico, hein? Foi? São quatro críticos. É, pegou. Vamo lá. Damn. 12. Tô dando o máximo ainda. Faltam muitas marcas, tá? Minando os caras de flash e virox. Nossa, porra. Meu Deus do céu, velho. Cês vão sumir com os caras, velho. Agora de blood de ô. Caraca. Foi outro na coxa, outro na canela, velho. Tá? Se você pegar no falso. Não, conheço outro na coxa. Você usa uma coxa, ele tá que nem o Estuventura. Muito caracancha, né? Muito bom. Cara, então, olha só. O que ele pensa? Ele pensa no... Primeiro, ele lembra da presa, né? E aí ele lembra de quem sofre. E ele diz assim, A presa muda. A presa vai ser quem faz sofrer. A presa será quem oprimir. E aí ele tira outra. Tipo... E aí ele desloca, né? Na real. Valar vai tentar, tipo, na miúda, deslocar pra... Pra que ele continue alimentado pela escuridão. Sacou? Eu tô tentando deslocar aqui no sentido de que eu veja na frente, mas eu não tô conseguindo, cara. Mas... Enfim, é só pra... Pra eles não terem a minha visão. Tá. Machucou ele? Porra, ele tá fundindo. Bloteou. Pra revelar aqui a... A barrinha de vida. Bota aí, amor. Eu vou deslocar aqui, eu vou ficar aqui no lugar aqui, porque eu não tô vendo. Eu não tô vendo ele. E... Não sei. Não faz sentido eu não vê-lo. Porque como eu tô em cima do telhado, I am Batman. Não sei. I am Batman. Nossa! O cara tem o da M.C. Lightning. Eu vou tirar o da M.C. Lightning rapidão. Vou desativar aqui. E não tá muito... Não tá muito útil, no caso. Eles estão me vendo, Estefão? Cara, eles vão ter que fazer teste pra conseguir achar vocês de fato. Mas tipo, se eu atirar nele agora, eu atiro com vantagem ou atiro como? Não vai atirar com vantagem, porque eles estão cientes que tem alguém. Tá. Mas por exemplo, se fosse o turno deles, eles não saberiam onde você está, sabe? Ô, Roxinho, eu te dou a minha inspiração pra você atirar sem desvantagem. Olha só! Tipo assim, eu meio que eu... Eu sinalizo pra você saber exatamente onde ele tá, sacou? Sim, sim, sim. Perfeito. Eu sinal pra M.C. no sentido de que ela... que ela consiga fazer uma ação que vai ser uma ação como se eu fosse os olhos dela na escuridão, sacou? Sim. Ou se ele é aquele moço bonitinho, saiba que os poetas como os cegos podem vir na escuridão. Desculpa. Não desculpa nada. Eu tô bêbado. Não, mentira, não. Bêbado, não. Cara, eu vou estar com o Crossbow tentando mirar assim, mas acho que o Lu vai até poder ver tipo a minha indecisão assim, onde mirar. Daí eu olho pra ele e na hora que eu vejo que ele faz um sinal pra mim assim, eu só reposiciono exatamente onde ele tá. Cara, tu consegue ver perfeitamente assim, cara. Tu sente uma sintonia. Uma sintonia maior do que tu sentiu antes. Eu não tô nem... Eu não tô nem olhando pro cara. Eu tô olhando só pro Lu. E o Lu, tipo, me direcionando e eu tô com o Crossbow tipo mirado. Tu vê a postura, tu sente a postura e tu... Vale. Muito obrigado, Silas Dias, Teixeira, cara. Eu tô gostando muito de misturar essa mesa. Tá muito boa. Essas pessoas são maravilhosas. 17 pega? 17 pega, meu amigo. Foi 8. 8 de dano. E aí eu vou... Dar a última. E aí agora... Agora acabou o nosso recurso. Vai ter que ser na desvantagem mesmo. Desvantagem mesmo. Mais alguém gastou inspiração? O Lu gastou uma inspiração pra mim tirar a desvantagem. Isso, eu gastei. Já vou... Qualquer um de vocês pode usar a inspiração pra dar pro roxo ainda. E aí eu vou... Cara, eu vou respirar. Trancar a respiração e, tipo, tentar dar no mesmo lugar que eu tinha tirado antes. Pode usar a minha inspiração. Opa, rapaz. Tá. Olha de novo, roxo. Roll... Roll de novo? Dá, você usa... Tá, beleza. Tá lá. Justiça dos dados. 19. 19. 19. Rapaz. Pegou. 19. Caralho. 19. Tá vendo? 2 de vida. É, cara, ele tá, tipo, com os braços do fudido e uma perna... Se eu puder, eu quero ter pinado ele no chão, tá? Só no pé. Beleza, então. Só nas pernas. Ele não consegue correr. Saca, tipo... Cara, ele bicho tava, tipo... Eu senti, eu tava mirando nele, assim, pensando, caralho, agora, tipo, o que que eu vou fazer? Aí eu só escuto um... Acredite na sua mira, jovem. Aí eu... Beleza. Continuo. Não seja uma vergonha da profissão. Abandonem a marca, salvem o seu capitão, não deixem a marca aí, salvem o seu capitão, fujam, incompetentes. Ele não consegue fazer nada, ele tá tudo pedido. Beleza, vamos lá, os piratas. Esse pirata, ele vai vir pra cá, vai começar a levar o capitão. A ação deles, total, vai ser tentar fugir com o seu capitão. Sem a marca. Só se um deles voltar pra marca, mas o foco deles tá no... Beleza, ótimo, ótimo. Capitão. É isso mesmo, eles vão, tipo, eles vão deixar o saco aí, e levar o capitão, porque o capitão tá todo fodido, porque eles pegam o capitão, o capitão, ai, meu braço, ai, minha perna, ai, não sei o quê. O Lu cheirou sangue. Esses dois, eles tentam assim, olham pro telhado, atiram uns virotes do nada, assim, do nada, sabe? Sem saber exatamente onde atirar. E, cara, eles vão fugindo, velho. em dracônico. Saco, peraí. Em dracônico, ele grita, laur, que significa, não. Aí, ganhei a nota. Aí, eu falei que deu muito, sacou? Em dracônico, ele diz, não. Act of Negation. Ah, vamos lá. Não. Eles vão se morrer até aqui. Aliás, eu posso acertar ele, Tepho? Cara, tu, olha o que alcança, cara. Nossa senhora. Tu gritou? Ah, tá. Não. 26, 26. Porra, meu Deus, Lu. Nossa senhora. Tá, Opa, Lu. Olha lá. Dando do ar. Hunter Smart. Hunter Smart. Tu atirou no capitão. Atirei no capitão, atirei no capitão. Caralho. Como ele morre? Antes do... S-Bank era o turno deles, né? Então, eles deslocaram. Quando o... Os caras estão... Estão... Correndo, eles estão correndo, eles não estão olhando pra ele, assim, né? E aí, tipo, eles já andaram, tipo, uns 10 metros, assim. E aí, a cena volta um pouco, e aí... E aí, você... E aí dá pra ouvir, né? O Valar falando em dracônico, não. E atirando a flecha. E a flecha acertando o peito dele. E ele cai, assim, de olho aberto, assim, né? Ele, tipo, solta o corpo. E os caras estão correndo. E aí, eles andam uns 10 metros e dizem assim, é... Senhor, o que vamos fazer? Senhor? Senhor? Aí, eles olham assim, e eles... Eles veem que o... O capitão tá morto, sacou? O véi dançou. O véi dançou. Eles vão desengajar. Eles vão correr, que nem o maluco. Eles vão correr, que nem uns doidos, agora. Aí, eu faço assim pro Valar daí, sabe? Pra, tipo, pra acalmar. Aí, ele tira mais uma, e aí, quando ele vê o sinal, ele guarda de novo. E aí, ele desce indo, andando calmamente, assim, tranquilamente, até o saco. É, eu vou fazer a mesma coisa que eu vou por cima do telhado, assim. Eu vou, eu vou andando, assim, igual, igual, igual um Jedi mesmo, assim, com a túnica, com a senha guardada. Diga. Acabou o combate? Acabou o combate. Eu quero procurar virotes. Teste de survival, acho que eu posso fazer, pra achar virotes. Não, teste de wisdom, é wisdom, né, pra achar virotes. Pode ser. Se eu conseguir, tipo, eu gostaria de, tipo, pegar até os deles, se eles não tivessem quebrados. Eu gastei quatro, normalmente, eu acho metade, dependendo de como bem meu teste for. Aí, não sei se tu vai adicionar alguma coisa dos virotes deles. 16. Foi o seguinte, a dificuldade de 10, tirou cinco ou mais, tu consegue encontrar o dobro do que tu gastou, até o dobro do que tu gastou. Então, eu vou ver quantos dos inimigos. Tá, então, eu consegui quantos agora? Então, eu consegui dois, quatro? Isso. Não, quatro, os teus que tu gastou, mais dois dos caras. Ah, tá, fechou, perfeito. Ah, tá, entendi, perfeito. Fechou, enchi minha aljava, não sei se é uma aljava de crossbow. Decide. Fechou, coisa linda. É, eu tenho uma aljavazinha, só que eu não sei se o nome é aljava de bolt. Aljava de bolt. Pode ser uma aljavazinha. Uma bolsa, que tu, tipo, meio que amarra em cima, ou uma aljava que tu tira de dentro, sabe? Sim. Aí você é aljava, aljava mais tireira. Tá, beleza, eu vou até, eu vou até lá junto, até o, pelos telhados, assim, aí desço pela lateral, assim, tá ligado? Uhum. E aí tu desce ali pro saco. Sim, isso. Pro saco. Aí, aí, tipo assim, eu vou, eu chego perto, e eu falo pro Lu, quem sabe, mas não sabemos o que tem aqui dentro, seja preparado. Ele diz assim, sim, e aí antes dele, o saco tá fechado. Uhum. Aí tu começa a se mexer, assim, o saco. Aí eu, eu falo assim, é, pra pessoa que tá dentro do saco, tenha calma, vamos, vamos ajudar você. E nesse meio tempo, o que que eu penso, é, eu penso que foi exatamente com, 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 com droves, é, mesmo com toda a fama, foi com os droves que eu aprendi um pouco de, vamos dizer assim, de misericórdia. E não é misericórdia pela fraqueza, mas é misericórdia porque o outro precisa de ajuda, sacou? Solidariedade, eu diria. E aí, e, e aí, eu, eu falo isso, né, é, tenha calma, vamos ajudar, só pra eu saber qual vai ser a ação de quem tá dentro do saco. Você abre o saco? Tipo, o saco parou de se remexer, você está esperando? Parou? Tá, então aí eu, eu, eu pego, a espada curta mesmo, eu tô com a espada curta e, corta assim, a corda, né, imagino que seja uma corda, e corta assim, e tô com a mão na espada, assim, né, também não, não vou, cachorro mudido por cobra, tem medo de linguiça. E aí, eu, fica ali esperando. Emerge, o saco, tu vê assim, saindo assim, uma mão com luvas, assim, né, só que com os dedos à mostra, com uma pele branca, parece um garoto, de pele branca, assim, uma barbinha bem ralinha, assim, como se estivesse tentando deixar crescer, cabelos brevemente ondulados, bem curto, ele tem roupas, que teoricamente seriam mais simples, só que são feitas de uma forma, de um material de muitíssima qualidade, o que, meio que destaca ele, dessa área. Ele, a única coisa diferente dessa imagem que eu tô mostrando aqui pra vocês, é que ele não tem a espada, ok? E ele, assim, ah, boa noite, eu sou o Tedious Grey Castle, vocês podem me chamar de TG. Damn. oh, eita, eu sim falo, o Grey Castle, esse nome é, familiar, é o completo pro Lu. É tipo, eu falo isso olhando pra Amélia, assim, e aí eu digo assim, ah, você andou fazendo, ah, você andou fazendo amizades um pouco, ortodoxas, eu diria. eu acho que sim, sabe como é, eu acho que eu não devia ter vindo aqui, pensar de baixo, de noite. por um acaso, por um acaso, você é alguma coisa do Oliver Grey Castle? Pergunta já. Primo Oliver? Como você conhece o primo? Conheço, conheço, digamos que é um, já é um, um companheiro, de caminhada. Não, eu adoro o primo Oliver, ele que, digamos, me estimulou a vir, pra essas áreas, eu não sei se ele queria que eu tivesse vindo pro, pro, pro Fast Hall, assim, procurar uma companhia pra noite e tal, mas, é isso que eu vim fazer. Tá, mas, ah, você estava aí, ah, eu ponho a mão, tipo assim, a gente tá super confuso, eu ponho a mão nas costas do, do Lu, assim, sabe, tipo, devagarinho, encosta assim, e falo, talvez seja melhor nós conversarmos em outro lugar. Sim, sim. Ele olha assim pra ti, a Amélia, assim, né, ele olha, uma dama. Eu faço uma reverência, prazer. Ele tem, ele tem, muito desajeitado, assim, como se fosse meio que ensaiado, ele tenta pegar tua mão pra dar um beijo, assim, tu não sabe se... Na hora que ele pega, assim, eu tiro, tá, eu, eu falo, não precisa de, é... Cortesias. Cortesias, exatamente, é. Tu não sabe se é o lado nobre dele que tá falhando, ou o lado como o nerd dele que tá falhando? Sim, aham. E eu ainda ponho em cima, não sou digna de tais cortesias, mas eu agradeço. E aí, vocês levam o brother, ali de volta, pra areazinha de vocês? Sim, pode ser, só que daí, cara, tá, beleza, é, vamos, vamos levar ele ali. Estão levando, assim, passam uma, uma, dois caras do pão inflamejante, passando, boa noite, quem que está aí? Ah, o Thaddeus já vai na frente, assim, o TG já vai na frente, se não, só aqui, ó, ele pega um papel, mostra pra eles, eles fazerem uma reverência pra ele, assim, é claro, assim, perdão, por incomodável, pode continuar a sua noite. Nossa, tá, beleza, conseguimos free passagem de graça. Aí, eu vou virar, eu vou virar pro Valar e falar, eu acho que, nós talvez devemos encerrar a noite. Ah, aí, nesse meio tempo, enquanto a gente está voltando, eu já estou falando com a Triel, dizendo pra ela, ó, é, eu já, a Clarice está aí, porque ela tinha caído. Tá aqui, tá aqui. Ah, você está aí, é porque a câmera dela não está aparecendo pra mim. Eu digo assim, Triel, por incrível que pareça, é o primo do Oliver Gray Castle. Peraí, é o quê? Vocês mataram o primo do Oliver? Não Não, não Nós acabamos de salvar o primo do Oliver Greycaster Ah, nossa Que sorte Ele andou fazendo algumas amizades estranhas Bom, de todo modo Fique atenta com O nosso contato E eu aviso ou não aviso o Oliver? Avise Tá bom Mas peçam para que mantenham posição Ele tá com a gente E tá bem Fiz até piada Qual o nome dele? Ele se apresentou como TG Tadeus Tadeus É isso? TG é um nome esquisito Mas tudo bem TG é um nome esquisito TG é um nome esquisito A Triel dá uma olhadinha só no cara Pra ver se ele continua bem E aí depois ela vai Pra parte do porão E dá uma batidinha na porta Assim E entra Tipo, ela bate pra avisar e entra E entra ali Tá tudo bem Ninguém foi atacado Tudo continua tedioso Oliver Não tenho nenhuma relação esquisita E não saio daqui Mas parece que o Valério encontrou um primo seu Um tal de TG É um nome bem esquisito Eu achei Tá Como assim? Ele se levanta assim Tipo Eu falei que você ficou onde você tava Controu ele aqui Na cidade baixa É, então Ele falou que Tinha uns caras Que estavam levando Um outro cara no saco E aí depois Ele me mandou uma mensagem Falando que Era o seu primo Eu acho que era o cara no saco Espero que não sejam os caras Que estavam Levando o cara no saco Ele não me falou essa parte Mas o que importa É que seu primo tá bem E eu só vim te avisar isso Mas vocês Continuem aqui Porque Se isso for algum tipo de distração A gente não pode Perder o alvo Por causa disso Bom, ele está bem Se você não está dizendo Ele está com os dois Sim Tá Então Meu coração fica mais Tranquilo Tá, eu volto Eu não acredito que ele veio Eu falei pra ele esperar O Tedious Ele é bem à noite Te levei à noite Falou o Tedious Você deve entender Senhor Oliver Que a mente do jovem Está dividida Entre dois ou três Lugares diferentes Nenhum deles Pensa corretamente Eu sei bem É por isso que devemos É por isso que devemos Alistá-los como soldados Assim Eles morrem rápido Quem sobreviver Bom Se torna uma criatura Um pouco mais inteligente O Tedious é o primogênito Da família Grey Castle Ele é tipo O herdeiro Caralho É ele que o Oliver Precisa matar Pra pegar o Eu olho pro Oliver E falo assim Tá, calma A gente chegou então Desceu e se encontrou É isso? Ah, vocês vieram pra cá? Acho que sim Acho que tipo Sabe, eu falei pro Valor Eu acho que a noite deu Sabe, tipo Eu acho que a gente se encontra E É, eu também acho que sim A gente vai bater na porta E descer ali Pra onde eles estão Tá ligado? Não, tá Vamos reagrupar Tá, a gente reagrupa No porão então? Pode ser? Tudo bem, Stefinha? Vai, vocês Vocês tem livre acesso ali Pro Pra Caso do Orel Tanto pro Orel Quanto do Gutri Só ficar de olho Daí no Em quem a gente tá Ficando de olho E aí a gente leva Acho que a gente chega lá Então A gente chega Bate no porão ali Mas vocês entraram por onde? Pela Casa do Orel Ou pela Casa do Não sei Qual que é o lugar Que a gente sabe Que é o melhor pra entrar? Qual que é o lugar Que não tá habitado, né? Não, os dois lugares Tem passagem livre, né? Tanto o 4 Quanto o 3 ali O Gutri e o Orel É só porque a gente tem que levar A gente tem que se reunir Pra trazer o Tedious Porque tipo Vamos fazer o que? Eu e o Lu A gente tá no telhado A gente é dois bichos Sabe? Tipo Com ele ali vai Ele vai pra taverna Por exemplo E largar ele lá Ele é uma marca A gente sabe que ele é uma marca Ele tava sendo caçado por piratas Eu quero falar isso pra ti Eu quero falar O teu nome tá com Alguém Alguém botou uma marca Botou uma recompensa No teu nome Eu quero saber Ainda na casa lá Que eu tô limpando Eu abro a porta pra vocês O homem A gente Tipo Onde que ele tá? Onde que o Orel tá? Tá ali com vocês A Orel Ele tá Tipo Tá dormindo já É Então eu vou abrir a porta pra vocês Vocês entram A gente já sai do porão Já sai do porão Já sobe Já faz A área É isso aí Tá então agora a gente tá na casa E aí cara Oliver Tu conhece teu primão O priminho na verdade O primo Jovemzinho Tem tipo 16 anos TG Tédios Se chama de TG Pra tentar se disfarçar Pra não ser reconhecido Porque todo mundo quer que ele seja tal coisa Tal coisa Ele é filho único do meu tio É Do Torai Do Raycastle Do Torai Deus A gente já sabe de onde veio É Ah eu vejo ele Eu vou Vou até ele Põe a mão no ombro dele Assim num abraço Você tá loucão? O que você tá fazendo aqui cara? Ah eu fui ali no No Fast Hall Assim pra encontrar Sabe Umas Umas damas da noite Assim Tava querendo ver como é que era Eu falei pra tu me esperar A gente ia agir junto Eu te introduzi a elas Você não pode vir a cidade baixa À noite Sozinho Sem conhecer ninguém Cara Vai dar nisso Na hora que o Marquinhos termina Essa frase eu faço Ele Tava sendo pego por piratas Que tinham Essas tatuagens Eu descrevo as tatuagens Os piratas Pra ver se tipo Descrevo até pro Deep De repente o Deep De repente o Deep não conhece Alguma coisa assim De pirata De mar Essas coisas assim Pois é Eu conheço E eu vou falar Ele foi chamado de marca Pelo capitão Pode fazer um teste de história Marquinhos Que nós matamos Cara tu pode fazer Com desvantagem Show Até novo nesse mundo Show Mas na verdade o Pedroca já Invadiu os barcos É eu conheço Não Não conheço nada Pode seguir Não conheço Não conheço nada Em Um teste de história Pensando nas minhas histórias Antigas Se fosse Da Flash do Manto Sim Ah sim Tá Beleza Eu acho muito local É Eu só olho pra ele E falo assim Como assim Como é que Mas como assim O que Olha onde é que tu tá Olha essas pessoas Tem dois drones aqui E tu tá maluco Quer dizer Tem um drone aqui E tu tá maluco Uma mulher bonitona Ali Matando o cara Eu olho Eu coloco a mão No ombro dele E falo assim Ele dá tipo Um susto assim Aí eu olho E falo assim Olha a língua Ele olha pro Proibra Assim Por menos que isso Você poderia ser Alimento Ele corre Salvaram a sua vida Aí eu olho Eu olho pra ele E falo assim Por que te chamaram De marca Criança Fala pro homem Fala pro homem Ah eu tava ali No festival Assim né Cortejando as meninas Assim E aí Eu tinha uns caras Me olhando o tempo todo Aí uma das meninas Que eu tava conversando Foi falar com eles Ele faz isso Toda vez que ele fala É É tipo Ele tá imitando O jeito que as pessoas Da área Costumam falar Tipo ele tá tentando Se encaixar muito E obviamente Não funciona Sabe Sim E aí E aí Ela foi falar com eles E depois de um tempo Ela me chamou pro quarto Mas na real Só tinha os caras do quarto Eu falei Ah cara Pode ser Vamos tentar né Vamos experimentar as coisas Mas aí eles bateram Botaram no saco Mas tá De novo Criança Por que te chamaram de marca? Eu não sei Eu não entendo Essas coisas de matador Assassino Letrão Você se expôs Da sua identidade Para as meninas É isso? Pô mas É claro né Porque daí Vantagem É claro É claro Ele expôs Nossa Ah Eu acho Você com certeza Não é o Grey Castle Mais inteligente Tipo Um face palmo coletivo E de repente Chega no deep É um face tenta Cara Eu tô só Eu tô só pensando Como que eu vou matar Esse cara Tá ligado Eu só tô Eu só tô pensando Nisso assim Tipo Os cara Precisa sumir Eu vou Eu vou Eu vou olhar Eu vou olhar Pra ele Vou dizer sim Ah Bom Então você já aprendeu Que Não se conversa Com estranhos Que não diz o nome Verdadeiro Pra pessoas estranhas Mesmo que sejam Meninas bonitas Meninas bonitas Ou meninas bonitas O peso de um nobre Um nobre valeu seu peso Em ouro Na cidade baixa Eles provavelmente Queriam apenas Sequestrá-lo Para vendê-lo Como Eles disseram Eles disseram Alguma coisa Pra você Enquanto te levavam Eu ia render Bastante Eu vou ficar Na janela Tá Enfim Vendo o lado De fora Sabe Tipo Só pra Só falaram Isso Você render Bastante Quer dar Muito Dinheiro É Eles não venderam Pra família De volta Isso não é a primeira vez Que acontece Não com O nosso amigo É algo bem comum Entre as relações Cidade baixa e alta Enfim Acho que Devemos retornar Pela taverna Então Já que Nosso plano Já não Rendeu frutos Antes que as pessoas Acordem De qualquer jeito Também Nós não vimos Absolutamente nada Eu vi outro É Acredito Acredito Que eles não iam Atacar Assalto acontecendo Aí eu aponto Lá Sabe Tipo Eu vi Eu vou Vou cumprimentar Os dois Assim Agradeço Por salvar Um membro De minha família Eu ainda Não Você não pode Simplesmente Agradecer Deus deve Sua vida a eles A partir de agora Eu pego Uma tipo Machadinha Assim A partir de agora Senhor TG Você deve Alguma sua vida Para essas pessoas É o mínimo Que você deve fazer Eu não acredito Que eu estou concordando Com o Crustácio Mas é verdade A mulher Assassina Concordo comigo Cara O O O Valar Olha para ele Assim Chega perto dele E fala assim Bom É o mínimo Contudo Talvez ele pode ajudar Ou não Claro que Porra Ele ia É só assim Olhando de lado Para o outro Ele não me parece Muito inteligente Para ajudar Não Nós pensaremos Um jeito Que ele possa Nos ajudar Mas Eu acredito Que nós não queremos Ele com Com a gente E nossas próximas Empreitadas Eu acho Eu acho que Nós chamaríamos Uma tensão De mais E nós faríamos A família Que cresce Como nosso Inimigo E isso Não é algo Que eu Quero Nem vocês Isso Eu te garanto É verdade Uma família De demônios Temos que sempre Focar nas coisas Ruins As coisas boas Vêm de vez em quando Ruins Sempre aparece Ele vai dar um jeito De pagar O que ele deve Eu faço De um cafuné Ele é meio Meio forte Vocês falaram De uma taverna Eu posso ir na taverna? Não Não pode ir na taverna Você já causa Os problemas O suficiente Em lugares públicos Aí eu tipo Faço um estalo Assim E volto A cedro Então um cacaço Assim Você toma um cacaço Com uma mulher Que vira uma outra mulher Mas você não toma um cacaço Com esses homens Que tá com Viroto na cabeça Dos outros homens Você tá maluco? Ele devia ter mais medo De mim Verdade Ele devia ter mais medo De ti Muita coisa Ele devia ter mais medo De muita coisa Ele não estaria aqui Eu olho pra ele E falo assim Bom Criança Eu creio que Você vai ter que mudar A sua forma De abordar Não é verdade? Aliás O seu jeito de falar Não tá fazendo muito sentido Se o senhor Tá falando Eu vou É Fica puxando o S Não dá muito certo Puxar O S Achei que eu tava arrasando Aí tipo Pela primeira vez Ele faz uma piada Sacou? Tipo Tenta não puxar o S Arrasando Tanto quanto Um homem Sequestrado Num saco Aí eu Arraso A maquinha Se credo Olhando de lado Pro outro Aí eu olho pra ele E falo assim E aprenda a escutar Os mais velhos Tá bom Enfim Primo Quando é que eu vou agora? Eu vou Eu vou Eu vou pegar um Tipo um capuz Uma capa Um capuz Vou botar nele Eu acho que nós Voltamos à taverna E eu entrego O nosso amigo aqui Alguma conexão Do 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 Príncipe Flanejantes Próximo Ao portão Da cidade alta E eles Escolto Até em casa Aqui fora Nos encontramos Na taverna Depois Fora do jogo É que Ele 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 Tem algum tipo De Ele pode ter Algum tipo De Informação Importante Em relação A essas Tretas Assim Já que ele É Já que ele É metido A besta Porque como ele É metido A besta Como ele É metido A vida Louca Ele deve Ter alguma Informação Assim Talvez Eu acho que ele Mais tenta Ser metido A vida Louca Mas ele Escuta Coisa Galera Vamos fazer Uma pausinha De 5 minutos Para o pessoal Ir no banheiro Tomar uma aguinha Que eu vou receber As nenenzinhas Que chegaram agora Aí galera Então Então Todo mundo bem Todo mundo descansado Tomaram sua água Foram no banheirinho Todo mundo 100% Tu vai querer Vai querer fazer Fazer a cena De levar O TG Lá Para o portão Ou tu quer Assumir Que ele já Levou Não Pode fazer Pode ser Direto Então Beleza Tu Faz o que O planejado Tu leva O coitado Lá Encapuzado Assim Até Para o portão Acho que o portão Mais baixo Do delegão negro Até E aí tu passa Da jurisdição Em vez do seu Para o infamejante Que cuida ali Da cidade baixa Da cidade externa Para a guarda Que cuida só Da cidade alta Vou procurar Alguém assim Tipo Alguém Tipo De Autoridade alta Assim Da guarda Ali Sim Tu acha fácil Explica a situação Assim Fala que é um membro Da família O cara entende A gravidade De Né De um guarda De um nobre Assim É Eu até Eu até falo Assim Não tem Abaixo Não Spade Passa um Dribes É Passa um Assim A A família A Lembrará Ela sempre Paga As suas Dívidas Ela chama Cinco Guardas Só para Escolpar O Pedro Só para Garantir A Linhagem Que chega Até o Guterai 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 Exatamente Então Bom Você continua Ali no Porão Se reencontra Ali na Taverna Como é que vai ser Taverna Taverna Então vou voltar Para a taverna Vai ser uma questão Tensa aí A gente não Dormiu Não É verdade A gente dormiu Durante o dia A gente dormiu Durante o dia A gente tem um No rest E a A gente tem Conversar Diz São oito Horas De descanso Oito Horas É tempo Para caralho De se perder Sim Sim Claro Vamos conversar Esta Taverna Fechou Fazer uma Reuniãozinha No andar De cima Da taverna Juntar Uma salinha Separada Assim Isolada A gente tinha Um quarto Não é não Não sei Se tem um quarto Reservado Para vocês Então ok Tu vai se reunir Nele Bom Acredito Que é seguro Dizer Que nossa Incursão Na noite Foi um Completo Um Completo Fracasso Não O membro Minha família Foi salva Eu diria Que foi Um sucesso Diferente Entretanto Que você deve Se perguntar Ele deveria Ser salvo Ou nós apenas Atrapalhamos A seleção Natural Ele é um bom Garoto Ele tem um futuro Promissor Ele apenas Tem que Ele tem que Aprender com a vida Ele tem que Tomar esses tapas Na cara Para poder É até bom Ele Eu acredito Eu e o Valar Matamos O capitão Do navio Não era só um dos piratas Nós matamos O capitão Tem algum navio Aí que está Essa foi uma vitória Agora não tem mais um Pirata Para atrapalhar O meu novo império Por exemplo Hoje a noite mesmo Eu vou até Um montinho E um capitão Novo Isso eu garanto Para vocês Mas Foi inclusive Excelente Uma excelente Vitória De fato Que agora Eles pensarão Duas vezes Antes de sequestrar Alguém de novo Eu ainda estou Preocupado Com essa questão Da marca Sinceramente Isso será Sem dúvidas Um problema Para a sua família Acredito Que vocês devem Ter algum tipo De segurança Ou algo do gênero Mas em breve Você deverá Comunicar Seus pais Seus tios Não sei como é Que seja A verdade Infelizmente A cidade baixa É assim Metade Dos piratas Bandidos Matariam E sequenciariam Uma pessoa Da nobreza Sem pensar duas vezes Eu acho que não Eu acho que não foi nada pessoal Mas eu com certeza Vou investigar mais Eu não vou investigar Mas eu vou Certificar aqui Pessoas mais aptas A isso Investigarão dentro da família Bom Lembra que Tem a jarreira O caride E a imãe Dentro da taverna Também Na verdade Nas informações Que levantamos Na noite De hoje Acreditamos Então Portanto Que os enterrins Estão atacando Alguns mercadores Específicos Para coletar Impostos Não devidos Correto Sim Correto Sabemos também Onde que eles se escondem Inclusive Aqui perto São nossas vizinhas E não somente isso Agora temos Uma espécie de mapa Que nos coloca Embarco deles Ah Isso é Inclusive Eu investiguei isso Hoje à noite Existem alguns prédios Que poderão Que deram acesso Ao Ter o porão conectado Ao Ao Quegero Do grupo Isso é uma informação Novo Para os outros Que estavam Ocupados Assassinando piratas Acredito Eu recuperei Uma espécie De mapa Dos esgotos Da cidade Conectando Um prédio Com o outro Que nos esgotos Estão os Os Sentarim Eu acredito Eu acredito Na minha compreensão Que eles devem Utilizar os esgotos Para a movimentação Própria Mas Nós podemos Fazer o mesmo Agora temos A gente pode A gente pode Dar uma rastreada Por lá Ver se existe Algum tipo de rastro Corre coisa Que eles deixaram lá E fazemos uma emboscada Quem sabe Assim nós temos Um membro Sentarim Para questionar Que eles não vieram Até a gente De outra coisa Eu recuperei Esse olho De marcar tu Que estava No porão Daqueles homens E esse olho É uma iguaria Alguém gostaria De dividir comigo Após conversos Eu estou bem Pode fazer as honras Acho que o senhor merece Uma recompensa Agradecido Como um imperador E um grande ditador Benevolente Eu acreditava Que deveria Dividir com o meu povo Não Pessoas podem Não acreditar Mas dragões São princípios Do que eles colocam Na barriga Tu fala isso? Pois é Como uma piada Ah tá Tipo É É É Vai lá Como é que ele age É isso Como é que é Gente Eu perdi aqui o foco Foi mal Não Eu fiz uma brincadeira Tipo Não Imagina Dragões Desculpa Dragões Tem princípios Sobre o que colocam Na comida Eu comi o microfone Para sentar baixo É Eu olho assim E falo assim É Dizem que existem Dragões veganos Aí eu volto E pego a minha xícara Assim Papo muito estranho Assim De repente O povo da superfície Tem um tipo de humor Que eu ainda não consegui compreender Por que que eu teria Um dragão vegano Entendo Ninguém vai entender Essas coisas Bom Devemos agora Traçar um plano claro Para as nossas ações Então Traçem seus planos Bom Fica a minha sugestão Nós ainda precisamos Só uma coisa só O primo do O primo do Oliver Já foi? Já foi Já foi Alguém perguntou algo Para ele Sobre Sobre o que aconteceu Na cidade Sobre essa realidade Não Não Ninguém perguntou Foi meio que Tipo assim A primeira excursão Dele Uma das primeiras excursões Deu na cidade Baixa Acho que ele não ia ter É porque eu fiquei Pensando muito No sentido de Mesmo ele sendo Juninho Mesmo ele sendo Metido a vida louca Talvez ele tenha Ouvido alguma coisa Entendeu? Mesmo que Eu posso Mesmo que seja Uma fita Não tão certa Ah, a gente pode Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Interrogar ele Depois Então beleza Então vamos Traçar o que fazer Acredito portanto Que a mail Que Sr. Rita A mail Está correta Ela Poderia Entrar De ser Na rede de esgotos Para descobrir Se os Seus Entrarinhos Estão usando Como medo De locomoção Esse é Um dos Momentos Do plano Sabemos Também Que Para o que Tudo Indica Existe Algum Tipo De Movimentação Correto Daquele Homem Que Vem Ir Mágicos Não Sim O O Onde É que É o mapa A gente Tem Um Hangout De mapa Não É Acho Que Sim Tem Tem Mapas Da Aventura É o Sudoeste A gente Tem É Naquela Lá De Baixo Não Tem 33 Qual Que É o Nome Do Cara Vocês Lembram Está No Outra Também Fatos Feitíricos Isso Loja De Itens Mágicos Está Agindo Muito Estranho Hal Bazer Dream Hal Bazer Dream Hal Bazer Dream Está Está No Anotações Está Isso Exatamente É o Quarto É o Quinto Quinto Além disso Eu Partico Que Tem uma Casa de Apostas A gente já sabia Sobre Não Mas Olha Mas É Isso É Conseguimos Humores Com a Ralf Que Fazia Cerveja Lá E Ela Sabe Que Tem Barbeiros Isso E Ela Falou Que Tem Uma Barbearia De Família Ralf Que Possuem Deve Tem um Pezinho Com os Entarinhos Acredito Portanto Que Temos Alguns Tipos De Locais Que Podemos Investigar Podemos Nos Dividir Um Grupo Pode Ir Para Os Esgotos Outro Pode Conversar Com Esses Pequeninos Quem Sabe Também Podemos Manter Próximos Enquanto Um Grupo Se Mexe Por Cima Outro Por Baixo Mas Não Sei Se Adiantaria Muita Coisa Porque Nós Precisaremos De Um Acesso Rápido De Um Para O Outro Acho Que O Ideal Seria Não Engajar Em Nada Existe Várias Bueiras Para Cidade Que Podem Esquecissadas Uma Opção É Exatamente Isso Não Engajar Observar Coletar Informação Para Depois Afogar A minha Ideia Era Efetivamente Era Efetivamente Essa Até Porque Tipo Toda A Questão O Aviso Sabe Se Nós Engajarmos Em Combate Por Exemplo No Bueiro Avisar Vocês Que Estão Em Cima Não Vai Ser Um Negócio Cauteloso Mas Nós Temos A Triel Sim Mas É Uma Mas É Comunicação Só De Ida Só Pela Triel E A Minha Tem Limite De Distância Também 18 Méticos O que É O 21 E O 27 Do Qual Do Boca De Superfície É Não Sabe O Prédio Hã 21 Vocês Não Sabem Nem O 27 Tá Eu posso Perguntar Pela Taverna Para Os Arpistas Pode Perguntar Para Jarreira Para Caride Para Iman Também Pode Assumir Que Eles Estão Com A gente Sem Eles Pergunta O que São Esses Prédios Próximo Ao 07 Que É O Escuderejo deles Olha Um D20 Chat Rola um D20 Para O Conhecimento Dos Arpistas Exclamação D20 Pura Isso Boa É O Depois Na verdade O Puro Qualquer Coisa Um Caralho Porra O Jarreira Pega Um Mapa Mostra Para Kalid Mostra Para Imuen Uma Infelicidade Não Temos A menor Ideia Do Que São Essas Estruturas Estão Mária Recente Para Nossas Atividades São Prédios Que Estão Conectados A As Conderi Aparecer Um Ponto A Ser Uma Lógica Muito Interessante Aliás Vocês Acharam Um Grande Tesouro Com Este Mapa Exatamente Por isso Que Eu Crebei A Outro Mapa Que Tinha Todo mundo Olha Assim Para Ti Tipo Eu Estou Assim Podem Agradecer O Salcalide Fala Assim Obrigado Você Demais Você Não Será Afogado Agora Uma Outra Opção Seríamos Irmos Todos Juntos Mas Assim Vamos Rápido Vamos Lá Resolvemos A Situação Descobrimos Na Superfície O que Conecta Com Conderi E Depois Vamos Para Outro Lugar Bater Nos Halflings Afogar Nos Halflings Ter Uma Conversa Franca Com Eles E Assim Podemos Levantar Mais Informação Interessante A Diálogo É Um Diálogo Perfeito O Prédio Dos Halflings É o 15 É Prédio Dos Halflings Ele Tem Acesso Ao Esgoto Tem Porão 7 Inclusive Olha Conectado Ao 6 Ao 42 Toda Aquela Região Ali Que É Um Rio Em cima Caralho É Então É Um Local De É Um Local Deve Ser Bem Múltiplos Acessos A gente Sabe Que eles Têm Um Plano De Fuga A gente Pode Atacar Por Baixo A gente Pode A gente Pode Se Dividir E No Meno Lugar Daí A gente Vai Ter Próximo Um Grupo Por Baixo E Um Por Cigo Mas Nós Vamos Atacar Quem Essa É Uma Opção Os Half Seriam Uma Fonte De Informação Extra Que a gente Não Abordou Tem Também Os Fatos Feitíricos Que Também Tem Acesso Aos Esgotos Minha Questão É Qual É A Nossa Ideia Nós Vamos Tipo Nós Precisamos Pegar Alguém Sentar In Nós Vamos Conversar Com As Pessoas Que Estão Aqui Em Cima Com As Pessoas Aqui De Cima Mesmo Porque É Mais Fácil Porque Se A gente For Só Falar Com As Pessoas Aqui Em Cima A gente Não Vai Precisar Criar Uma Emboscada Lá Embaixo Ver Onde É Que Eles Passam E Tudo Mais Nós Precisamos De Um Norte Para ir Com Foco Até ele A gente Não Pode Esquecer Que A gente Tem Referência Então A forma Como A gente Aborda O Ataque A base Deles Pode Resultar Na Vida Dos Reféns O Refén Quem É Refén O Pai Do Réu Quem Mais Que Tinha A Esposa Do A Esposa Do Zuck A Esposa Do Zuck A Vida Acontece Mas Mas E E Se Foram Pessoas Com Possível Valor Para Seu Império Temos Que salvar Aquelas As 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 Cabelinhos Sabemos O É É Pai De Um Carpinteiro Ágil Imagina Que Ele Seja Mais Ainda Carpinteiro Para Construção De Navios Interessante Filhos São Valiosos Quem Faz Barco Pode Morrer A 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 Então Quem Sabe A Pequena Superfície Mais Um Dia E Esgote Todas As Informações A A Alguém Saiba A Localização Dos Infiltrar Entre Os Entorins Será Que Eles Não Aceitam Membros Novos A 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 Eles Fazem Isso Não Como Que Eles Como Que Eles Recrutam Eu Nem Sei Quem Na Cidade Sabe Se Os Half Realmente Se Os Half Que Eu Da Barbearia Realmente Foram Cúmplices Deles É Bem Provável Que Os Half Saibam Sobre Seja Uma Boa Opção Próxima Então Nesse Caso Vamos Pelo Primeiro Trabalhar Com Os Roflings Isso Pode Ser Cor Acordo Acordo Perfeito Faremos Faremos Uma Emboscada Preciso Dormir Não Que horas Sucesso Tá Tá Tarde Pra Caramba Tipo Três Horas Já Da Manhã Três Hora Da Manhã Não Da Manhã De Boa Eu Achava Que Já era Outro Dia Porra 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 Não Dormimos E Fizemos Suma Cedo Pode ser Cedo Não Né Onze Acorda Almoça Pós-Mid Pós-Mid Muito Bem Então Vocês Dormem O sonho De hoje Vamos até botar Música de sonho Rapaz É Sonho Sonho De hoje Cheirado Nosso amigo Grey Castle Grey Castle The deep slumber Of the Grey Castle Não Digo Nada Sobre O título Da música Tocando Tu vê Um Breu Completo Assim É tudo escuro E algo Vem girando De longe Assim Tu vê que é uma adaga Que para Virada pra alguma coisa Tu presume que é pra ti Mas tu não sabe Se tu tá ali mesmo É uma adaga Toda feita de ossos Ela parece Manchada de sangue Seca De ser muito Utilizada Muitas vezes Tu parece Se movimentar Por esse breu Tu não consegue se ver Meio que Só um observador Assim Tu começa A observar A se movimentar Por esse breu E a adaga Sempre te seguindo Ela gira de novo E ela vai na tua direção Tu acha que ela te Empalou Mas quando tu vê Ela tá na tua mão Quanto mais tu segura ela Mais sangue Ela tem Tu sente o cheiro de sangue Aquele cheiro ferroso De sangue E por um breve momento Tu sente um prazer Nisso Como se tu quisesse mais Quem? O Oliver Tá sonhando isso? O Oliver Tá sonhando isso Gotas de sangue Começam a pingar Aquele chão preto Cada gota Acorda mais Desperta mais Daquilo Um chão Que na verdade É um mármore Muito familiar Com a tua casa O chão da tua casa Da propriedade Grey Castle Vai revelando assim Revela muito pouco Não revela detalhe nenhum Mas só o chão familiar Da tua casa E quando tu nota Todas as gotas Estão ao teu redor Como se tu fosse O centro de um símbolo Tu agora se vê de cima Olhando pra si mesmo Tu levanta o rosto E tu abaixa o rosto Esses dois pontos de vista E quando tu olha pra baixo O teu rosto parece Um crânio Com olhos flamejantes E com as gotas Ao redor Então Agora que eu entendi Caralho E assim o jogo começa Só pra todo mundo Ficar ligado Não sei se todo mundo entendeu Mas né Caralho Simbolozinho De barro Simbolozinho De barro A cara do Marquinhos Era tipo isso aí Os olhos dele Ficaram flamejantes E as gotas Apareceram em volta Ele acorda Num suador Assim Um sonho Muito desagradável Então agora Para a penúltima parte A última parte Antes de a gente Serrar a mesa Vocês passam De nível Nível É agora hein A gente não tem Ah A gente não tem Esperança Calma Tem uma coisa importante Que a gente vai passar de nível É Nós estamos dormindo Em um quarto só Todo mundo junto Sim Tá Eu vou acordar fora Então Eu vou tipo assim Ah tá Tudo bem É que eu quero fazer uma cena Pode fazer cara Mas é que eu não sei Como começar Ela Mas tipo É Cara Eu não sei como fazer Eu não sei como fazer Eu não quero Eu não quero forçar a cena Dentro da parada também Mas a parada é Eu não vou tá Tipo assim Se alguém me ver Tudo bem Mas eu vou tipo Alguma coisa Acontecer comigo de noite Que eu vou sair do Do quarto E vou voltar só de manhã Eu vou dormir longe Eu vou voltar só de manhã Beleza Porque agora Maluco O sangue da besta Chegou O sangue da besta Chegou Rapaz Pode ser que assim Pode ser que o Terai Acordou do pesadelo E viu Só que tipo Ele não falou nada Ele Ele sabe Ele acordou do pesadelo Suado Olhou pela janela E viu ela saindo Mas ele ficou quieto Ele pensou assim Carão com seus segredos O que tu viu Tá Então beleza Perfeito Tu acordou e olhou E quando tu vê Tu vê toda a roupa da Amélia Tu vê a tiara dela Que tá tipo Colocada pra cima Que é um negócio Que ela nunca faz Ela sempre deixa na frente dos olhos Tá E tu vê a roupa dela Que a roupa dela Tá toda arrebentada E rasgada Como se fosse tipo Como se tivessem pego Um tecido assim E rasgasse Rasgado ele Só que tipo A parte do meio dele Assim Quase como se alguma coisa Tivesse literalmente Metido as mãos E agarrado Só que tu vê ela correndo Pra floresta mais próxima Em quatro patas Tu vê ela correndo Em quatro patas Humana correndo Com quatro patas Ou com o B Humana não Você tá vendo De costas Ela tá toda Arcoada Tá ligado Com tipo assim Com o calcanho Acima do metatarso mesmo Sabe Tipo Ela tem Pé de bicho O sangue da Amélia acordou Agora vai ficar massa Agora eu vou querer Interventar esse boneco Deu Cara eu vou Seis niveuzinhos de fighter Que o canal daqui Os meninos lá Fala lá pra gente pegar Uns três Pega os seis niveuzinhos de fighter Não sei Amélia e a fera É Amélia é a fera né Amélia é a fera Cara eu tô Eu vou pra fighter Mas acho que só depois Do nível cinco Velho Eu vou primeiro correr Pra tipo Extra tech Faz muita diferença Só quero rolar O meu dado de vida Quero rolar o meu dado de vida Vamos lá Rolar dado de vida Mas eu não sei se eu rolo Porque agora eu não tenho Inspiração Entendeu Como é que a gente tá fazendo O esquema de dado de vida Que eu Eu não lembro É até metade Ou rola O que cair Eu posso pegar a metade Como é que ficou Rola Rolar rolou Se eu não quiser rolar Eu pego a metade É isso? É Tu pode Aceitar Pegar uma inspiração De alguém Pra rolar de novo Caralho Velho E agora Nossa coisa que massa Tá Eu que eu que Desculpa Estefinha Como é que funciona O meu dado de vida Pera aí Pedro aqui Aparece Ó Deixa eu rolar primeiro Se der boa Deu Deu a minha Ah Pode ser Boa Pode usar a inspiração Pra rerolar Tu falou Estefinha Pode O dado de vida Sim Ah não Eu vou meter o doido Mesmo velho Foda-se Mete o louco Mete o louco Foda-se Foda-se Essa porra É quase 10 É foi média Marquinhos do céu Marquinhos 6 mais 3 9 É isso? Isso aí Faladinha é de 10 É que eu tô com 30 Se eu quiser pegar a metade É a metade mais um É a metade mais um A metade mais um Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Porque eu tô com medo Puta que pariu Marquinhos Se fudeu ou deu boa? Se fudeu Se fudeu Se rola Marquinhos Ah Vou rolar então Gasta a tua inspiração Vou gastar a inspiração E rerola Eu vou pra 20 mesmo Tá? Eu não vou passar por esse estresse não Aê Boa 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 Vou dar tua inspiração pra alguém rerolar aí Clarice Fica de olho Desculpa Eu posso fazer isso né Ô Clarice Se der merda tu Tu rerola Tu dá a tua inspiração Eu não tenho inspiração? Tu tem uma Tu é a única que tem Ah se eu tenho Ah pode pegar Se precisar Tá eu vou rolar então Vou doce É Será que vai ser doce de novo? Ah meu doce Vai da boa 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 Segura Caralho Porra Agora sim Agora sim 60 de vida 45 Caralho 45 de vida 45 de vida Eu já tenho quase mais vida que o outro brother lá no Roldado Não ele tem mais a metade Tipo Ele tem mais o dobro da minha vida Caralho Essa foi muito boa Essa foi muito bonita Peraí Já que eu tô com inspiração Eu vou rolar É exato Agora sim Agora dá ali Tem que rolar Até era ruim É E nem com a festa de inspiração É É D8 né D8 vai lá Mais a tua constituição Vai 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 Ah média Deu média Beleza Tá bom Agora gasta inspiração Ou guarda né Porque caiu média Pega mais alto esse fim Não Errolou Errolou Ah é Errolado Eu vou ficar com 6 de vida mais Fechou então Então agora eu tenho 21 de vida Eu ainda tenho menos que a metade da vida do Gustavo Mas é bom porque o Pedro Alganostang ele tá aí pra isso Eu tô aqui Ah mas esse 12 foi bonito velho Porra parabéns cara 12 em D12 12 em D12 é o resultado mais gostoso de se ter Eu diria que até mais que 20 no D20 Sim Eu gosto mais de ter um 12 no D12 do que um 20 no D20 É muito bom mesmo Não cara ele foi na primeira ainda velho Nossa Véi Quem tirou 15 que foi o Pedroca né Pedroca cara Pedroca com 45 de vida 45 de vida segura Caraca velho Mas pera aí Pra eu poder saber como é que é Eu rolo Pode clicar no teu hit dice na tua ficha Vai ficar mais fácil No meu hit dice Ô rapaz Deu boa Deu boa Deu boa É um D10 Tá bom Tá bom Mas 10 Bom demais Tem que fazer uns Bens que até que tem de Caralho Estefan Jogar com essa porta de boneco velho Caralho Mas é isso então Fechamos o episódiozinho de hoje Meu Deus Fechamos o episódiozinho de hoje Gente Muito obrigado Temos uma stream cara Temos uma stream Caralho velho Guys Muito obrigado Todo mundo que tipo Acompanhou A gente teve bastante gente aí Conversando no chat Fiquei arrumando os jogos Da live Durante A mesa Agora a gente tá com 3 jogos Diferentes aí no chat Várias formas de ganhar Capivaras E Cara Muito 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 obrigado Jogadores Jogadora Por ter participado Dessa mesa Estefinha Tá preparando tudo Pra cá Estamos indo para lá Guys Muito obrigado de novo Todo mundo que acompanhou aí Tamo juntasso Cara E Bom descanso né cara Pra quem vai dormir Bom joguinho Pra quem vai jogar E é isso aí guys Valeuzão É muito nóis E até a próxima Tchau